Fim de ano na Globo, Corrida de São Silvestre, nas ruas de São Paulo, atletas de todo o mundo, reunidos na mais tradicional prova do atletismo brasileiro. Dia 31, Corrida de São Silvestre, tá todo mundo de olho na Globo. Bom dia de emoções, os títulos brasileiros estão em jogo. Ao vivo, Fernando Scherer, Gustavo Borges e as feras da natação. Ao vivo, as decisões do brasileiro de vôlei de praia. Ação e duelo, jogos de 1-7 valendo título. Decisão entre os caminhões, será que o título fica com os paulistas ou gaúchos? Decisão no futebol, tudo sobre Corinthians e Atlético Mineiro. A voz da galera, os craques, a semana dos dois times, a força dos artistas. Luizão de um lado, galo do outro, gols e alegria pra todo mundo. E as mensagens de Natal dos ídolos de todos os esportes, só tem estrela. Está no ar, está na sua, é show! E aí, tudo bem? Corinthians ou Atlético Mineiro? Quem vence, Milena? Você tem algum palpite? E o placar? Quem faz os gols? É, só Deus sabe, né? É difícil que alguém responda estas perguntas com muita convicção. Mesmo quem não pensa em outra coisa há uma semana. O ruim porque é derrota, mas a gente sabe que vai que vencer eles de qualquer maneira. Acordar do pesadelo. Uma segunda-feira para descansar e esquecer a derrota para o Atlético. No dia seguinte à primeira batalha, a ordem foi contar possíveis baixas no exército corintiano para o confronto seguinte. A principal delas, Rincon, com uma contratura na coxa esquerda. Na terça-feira, o assunto ainda era um só. Os prováveis desfalques para o jogo de domingo. Oswaldo de Oliveira teve que dividir as atenções e os microfones com o médico Joaquim Grava. Nesse momento, eu preferiria que nós não tivéssemos nenhum jogador no departamento médico. Na quarta-feira, os torcedores resolveram dar um chega pra lá no Baixo Astral. Cada um tinha uma receita diferente para recuperar o exército corintiano. É da hora, é da hora. Com certeza. Vai fundo. Matruz com leite. Rincon, vou te dar uma receita infalível. Pega um galo, corta as duas perninhas dele, põe num caldeirão, joga um matruz, bate depois no liquidificador e manda ver que a vitória é nossa. Quinta-feira de muita ginástica para equipe e para a torcida. Todo mundo correndo atrás de uma vaga na grande final, seja dentro ou fora de campo. Sexta-feira de total descontração. Já ouviu um cara bater nesse negra pista? Futebol e natação, cada um com o seu hobby. Não é, Dinei? Qual é o seu preferido? Fofoca. Você vê que o homem não faz fofoca? No sábado a ordem era outra, concentração total. A zaga já estava confirmada, João Carlos e Márcio Costa. Mas algumas dúvidas permaneceram. Será que Rincon vai se recuperar a tempo? Será que a nova semana corintiana termina hoje? Ou vai até quarta? A sorte foi lançada. Natal para mim é família e espero que nesse Natal, cada um passe Natal com aquela pessoa que gosta e que ama bastante. No ano 2000 tem muito futebol, tem muito jogo da seleção brasileira, tem muito gol de Ronaldinho Gaúcho. E não é amistoso não, é pra valer. As eliminatórias tem tudo pra ser uma festa. Ou quase tudo. A Copa do Mundo pode não vir tão cedo para o Brasil, mas já dá pra sentir um gostinho com os jogos das eliminatórias. A partir de março, as nove melhores seleções do continente enfrentam o time de Vanderlei do Xemburgo. Não é amistoso, é clima de competição, de rivalidade, de emoção. Vale uma vaga no paraíso da bola. A Copa de 2002 no Japão e na Coreia. Tudo legal, tudo ótimo, mas a Confederação Brasileira de Futebol marcou todos os jogos do Brasil no Rio e em São Paulo. Todos os jogos da nossa seleção vão ser realizados nas duas cidades somente. E o resto do país? Como fica? Será que é justo? Falar em estádios mal conservados não se justifica. Para quem tem o Serra Dourada em Goiânia, a Fonte Nova em Salvador e a moderníssima Arena da Baixada em Curitiba. Só para citar três exemplos, será que é inteligente? Afinal de contas, o público nordestino tem se mostrado mais empolgado com a nossa seleção. Comparecendo em massa, mesmo aos amistosos menos atraentes. E o que falar de Manaus? Um simples jogo entre Fluminense e São Raimundo pela terceirona. lotou os 45 mil lugares do estádio. Imagine só com a seleção nas eliminatórias. Será que a CBF acertou ao marcar os jogos só para o Rio de Janeiro e São Paulo? Quem responde agora é você. Os jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo só vão acontecer no Rio e em São Paulo. O senhor concorda com essa determinação da CBF ou acha que outras cidades poderiam receber os jogos do Brasil? É, eu acho que toda cidade merecia, né? Eles botam o Nordeste para trás, sempre nesse negócio aí, né? Sou a favor que realiza lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui o Castelão, por que não aqui em Fortaleza também? Nós temos grandes estágios espalhados pelo Brasil, como o Mineirão, temos no Sul o Olímpico. Trata-se de uma discriminação. De acordo, seria... a CBF devia dar chance a todo o estado do Brasil. Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza e Goiânia opinam. 6% acham que a CBF está certa. 94% acham que não. Que o certo seria o Brasil jogar também em outras cidades. Daqui a pouco, mais números. Muitas crianças começam a praticar esporte por causa de um grande ídolo. É o caso de Márcia Barroso, atleta da categoria infantil. Ela está disputando o troféu José Finkel, pela primeira vez entre os adultos. O sucesso precoce se deve, em grande parte, a uma fonte de inspiração. De casa até o Flamengo, onde treina, são dois ônibus em uma hora de viagem. Nesta fase, é só investimento. A alimentação tem que ser perfeita. O uniforme escolar ajuda a economizar o dinheiro da passagem. Depois, braçadas e mais braçadas. Eu quero chegar lá, então, para chegar lá, eu tenho que treinar. Chegar a uma Olimpíada. Esse é o objetivo de Márcia Barroso, de 13 anos. Campeã brasileira dos 100 e 50 metros, nado livre na categoria infantil. Ela tem um futuro de chegar a uma Olimpíada fácil, fácil, fácil. E para não desistir no meio do caminho, Márcia tem como inspiração, Gustavo Borges. Eu gosto de todos, Xuxa, Ravela Molina, Gustavo Borges, mas esse aqui, adoro ele. Mas o que ela não esperava, era um dia conhecê-lo de perto, bem pertinho. O que ela não esperava, era um dia conhecê-lo de perto. Tudo bem? Prazer. Olha que foto bonita, gente. Tudo bem, Márcia? O que é? Você está mostrando as medalhas aqui? Ai, que gracinha. Eu dei. Surpresa. É que susto. Mas pela altura, né? Nossa, quem que é esse homem? Márcia transpira pelos pés, mora no chão, precisa calçar uma meia. Mesmo envergonhada, ela não deixa a oportunidade escapar. Isso é muito nova. Antes de nadar, o que você fica pensando? Antes de nadar, não penso bem antes de nadar, nada, né? Na hora que sobe no bloco, se você estiver pensando em alguma coisa, você já está perdendo um pouco, né? Porque tem que estar tudo 100%. Se subir no bloco, é automático. Virada, saída, a parte da natação mesmo, né? Porque se você ficar pensando muito, na hora que sobe no bloco, você acaba se desconcentrando, saindo mal, virando mal. Além do conselho, ela ganha um autógrafo. Gustavo só perde o rebolado no fim da visita. Tudo bem? Cheio das medalhas? Vamos lá perder. Impossível! É, agora quem ensina é ela. Você que se liga no esporte espetacular, bem-vindo ao 28º Troféu José Finkel de Natação, o Campeonato Brasileiro Absoluto. Vamos para uma das provas mais espetaculares deste fim de semana de competição, aqui no Parque Aquático Júlio de la Mare, no Rio de Janeiro. 100 metros, nado livre. Aí, Gustavo Borges, que ontem conseguiu o índice olímpico nesta prova. Vamos, então, para a partida. Gustavo Borges está na raia 4. Fernando Scherer, o Xuxa está na raia 3. Edivaldo Valério na raia 5. Os oito vão para a água. A partida para os 100 metros, nado livre. É uma prova que, realmente, muito equilíbrio tem sido atônica. Nas eliminatórias, você vê aí o índice olímpico, 49 e 79. Vamos, então, para os primeiros 50 metros. Vamos para a virada. E aí, então, para os últimos 50 metros desta prova que Gustavo Borges ontem conquistou o índice olímpico para a Sydney 2000. Gustavo nada forte. Você vê o equilíbrio. São oito dos mais importantes nadadores, dos mais importantes atletas deste país. Gustavo Borges, Fernando Scherer. Os dois estão na frente, como sempre a disputa. Gustavo pelo Vasco, Scherer pelo Flamengo. Gustavo um pouco à frente. A chegada, mais uma vez, vai ser espetacular. Vem Gustavo Borges. Acompanhe o tempo dele. Vai para a partida. Gustavo Borges vai para vencer na raia número 4. 49 e 55. Ele confirma, mais uma vez, índice para os Jogos Olímpicos. Em segundo, Xuxa. 49 e 97 o tempo do Fernando Scherer, o Xuxa. E na raia número 5, ficando com o terceiro lugar, Edivaldo Valério da Silva. Os três primeiros desta prova dos 100 metros. Nado livre. Aí, mais uma vez, Gustavo Borges, que vai para buscar medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos. O sinal de positivo. E, mais uma vez, para você, imagens desta prova chegada. Veja o Gustavo na frente. Na raia número 4, o Xuxa, o Fernando Scherer. Na raia número 3, a festa da natação para você, aqui no Esporte Espetacular. Vitória de Gustavo Borges. Carlos Camargo, vitória limpa, linda, justa do Gustavo. O Gustavo, graças a Deus, fazendo esse índice. Já fez ontem, confirmou hoje. Recuperando daquela prova que não foi muito boa no Pan-Americano em função daquela corda. Mas, muito bom para o Gustavo. Fernando, um excelente tempo para essa época de temporada que ele já está treinando para a Olimpíada. E o nosso revezamento é ir com bons atletas. Vamos, então, agora com a repórter Glenda Kozlovski. Bom, estamos aqui do lado do campeão, o Gustavo. O melhor tempo do Gustavo. É 49-2. Foi quando ele ganhou a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta. Bom, Gustavo, você acha que o desafio agora para a Olimpíada de Sidney é abaixar o 49 e ficar no 48? O objetivo de Sidney é ganhar uma medalha, né? De preferência de ouro. Se eu ganhar com 49-0, está valendo. Eu acho que eu venho treinando bem, fiz um tempo bom ontem. Essa competição é muito desgastante. E eu sabia que o xuxo ia ser pariu duro hoje aqui. Mas consegui vencer. Estou meio cansado, mas foi bom. A competição foi excelente. Parabéns. Bom, essa é a segunda medalha do Gustavo. O Gustavo também ganhou os 50 metros livre. Luiz. Está certo, Glenda. Já, já nós voltaremos com outras provas, com mais atrações. Aqui do Troféu José Finkel, no Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Bem, gente, o que eu gostaria de desejar nesse Natal e no Ano Novo é muita paz no coração. E que essa paz se propague para as ruas. Porque realmente, hoje em dia, está muito difícil conviver com tanta violência. Um jornalista com pinta de galã é bom esse bial. Um galã formado em jornalismo. Um guitarrista de reggae. Um cantor que mexe com a Glória Pires, Orlando Moraes. Todos eles deixam de lado as funções do dia a dia e entram na quadra. Eu vou tentar não me arrebentar. Se eu arrebentar, está bom. Modéstia, hein, Bial? Vocês não fazem reio, não. O Sexta Básica é um time de astros que joga para ajudar as crianças pobres. Você vê estes talentos no próximo bloco. Mais final, a semana dos craques que vão decidir o brasileirão. A hora da verdade na Fórmula Truck. A prova que decidiu o título. E as bicicletas que descem trilhas de lama a 60 quilômetros por hora, já já. Petrobras have continuamente improved their product for our racing cars. It has been the biggest single step of performance from a fuel that I have seen in my entire career in Grand Prix racing. It's a very impressive performance. It's a very successful and fun relationship, of which I'm very proud. What is good for Williams is good for Formula One. E melhor ainda para você. Fórmula Truck. Oferecimento, Firestone. Máxima segurança em pneus. E Petrobras. Fornecedora oficial da equipe Williams. Hora de decisão na Fórmula Truck. Na última etapa do campeonato, dois pilotos têm chances de levantar o título. Um gaúcho e um paulista. Em quem você aposta? Um grande barato. A Fórmula Truck chega a Cascavel para a última etapa. A torcida, quase 30 mil pessoas, faz no Autódromo Internacional uma grande festa, com muito churrasco. Tem gente de todas as partes do sul do país, com suas modas típicas e até quem parece estar longe da sua tribo. No Paraná, dois pilotos chegam com possibilidade de conquista do título de 99. Renato Martins e Jorge Fleck estão separados por apenas um conto na classificação geral. Para Renato, a corrida vai ser um grande desafio. Eu vou partir para cima, só que esse para cima, se eu conseguir chegar perto, está bom. Mas se eu não conseguir, eu vou ficar tentando até a última volta ir para cima, porque eu não posso chegar atrás. Já o gaúcho Fleck está mais confiante. O título é só uma questão de tempo. A equipe toda está trabalhando muito, eu também. Existe esse nervosismo natural entre todos, então um pouco é de acalmar. Mas já virei bem agora de manhã, virei melhor inclusive que a tomada de tempo de ontem. A expectativa é boa. Na primeira bateria, Fleck larga bem e mantém a segunda colocação. Já Renato Martins tem problemas com a caixa de direção e fica a várias voltas no boxe. O campeonato está quase decidido. Fleck chega em segundo e Renato em décimo sexto. Para a próxima bateria, basta apenas um sétimo lugar para o gaúcho conquistar o título. Na segunda bateria, Fleck repete a largada e garante a segunda posição. Renato Martins faz uma corrida de recuperação. Ganha algumas posições, mas no final não tem jeito. Com o segundo lugar, Jorge Fleck garante o título de 99. Festa no pódio do Autódromo Internacional de Cascavel. A classificação final fica assim. Em primeiro, campeão Jorge Fleck. Segundo colocado, Renato Martins. E em terceiro, o campeão do ano passado, Osvaldo Drugovic Jr. A Fórmula Truck se despede de 99 como começou. Com muita festa. Que venha o ano 2000. Eu, Alenilson da Silva, quero desejar a vocês que acompanham o Esporte Pentacular um feliz Natal e um próximo ano novo. Será um ano de muita vitória, não só para mim do esporte, mas para todos nós. E agradecer a vocês do fundo do coração e o orgulho de ser brasileiro. Um beijão para todos vocês. Você que se liga no Esporte Espetacular, estamos de volta com imagens ao vivo do Parque Aquático Júlio Delamare, aqui no Rio de Janeiro. Está acontecendo o Campeonato Brasileiro Absoluto, o 28º Troféu José Finkel. Você vai acompanhar conosco agora a prova dos 200 metros, Nado de Costas para Mulheres. A Bíblia Molina vai estar na piscina, recordista sul-americana, recordista brasileira. Temos aí a Roberta Perrone, temos a Laura Azevedo, Laura Crespo, nadadoras de ponta do nosso time, do time brasileiro. Representando as principais equipes do Brasil aqui no Troféu José Finkel. Vamos então para a prova às raias. Quando nós estivemos mostrando a prova para você sempre, do alto para baixo, de cima para baixo do seu vídeo. Veja aí agora as atletas para o posicionamento, para a partida desta prova, os 200 metros, Nado de Costas. A Fabíola Molina, que é a favorita, está na raia número 4. Vamos então para a partida, e já que eu apresento as raias, as 8 atletas para você. Aí a partida para os 200 metros, Nado de Costas, o índice Olímpico 2, 13 e 74. Dificilmente nós teremos índice Olímpico nesta prova. Mas vale a luta da Fabíola Molina para estabelecer um novo recorde, para superar a sua própria marca, que é de 2, 17 e 39. Na raia 1, Cláudia Costa, do Flamengo. Na raia 2, Vivian Bertola, do Corinthians. Na raia 3, a Bárbara Jatobá, do Vasco. A Fabíola Pulga Molina, na raia 4, também do Vasco. A Roberta Ferroni, do Flamengo, na raia 5. Laura Azevedo, do Vasco da Gama, na 6. Laura Crespo, do Vasco, na 7. E a Tatiana Ribeiro, do Pinheiros, na raia número 8. Você acompanhando a prova dos 200 metros, Nado de Costas, para mulheres. Eu lembro que na competição, o troféu José Finkiel, nós temos o Vasco da Gama liderando a competição, liderando o campeonato com 2.279 pontos. Em seguida, a seguir está o Flamengo com 1.742, o Minas é o terceiro e o Pinheiros está na quarta posição. As atletas vão completar os primeiros 100 metros desta prova, 200 metros, Nado de Costas, para mulheres. Dois atletas conquistaram índices olímpicos aqui no troféu José Finkiel. Ontem à tarde, o Gustavo Borges, nos 100 metros, Nado Livre. E o Rogério Romero, nos 200 metros, Nado de Costas. Prova que virá na sequência e que você vai acompanhar ao vivo aqui no Esporte Espetacular. Convidado especial da Rede Globo, Carlos Camargo. As meninas estão aí na prova, já em torno aí de 125 metros, Camargo. Bom, vocês já estão vendo que a Fabiola, como favorito de prova, já está a bastante distância da segunda colocada. Uma grande rival dela seria a Roberta Perroni, que está na raia 5, escorregou na saída e não estava podendo combater a Fabiola como gostaria. Mas aí temos, então, as outras nadadoras, todas do Vasco da Gama, buscando pela colocação do vice-campeonato brasileiro. Buscando a pontuação. Vitória, recorde. Tudo isso tem a pontuação. Há uma escala de pontuação e assim os clubes vão marcando os pontos. Além de valer o título individual. Por exemplo, Fabiola Puga Molina vai aí na liderança para conquistar o título brasileiro. Para conquistar mais uma vitória para a equipe do Vasco da Gama. Para conquistar o título nos 200 metros, nada de costas para mulheres. Vai completar Fabiola Molina. Vencendo com 2, 18 e 10. 2 minutos, 18 segundos, 10 centésimos do tempo de Fabiola Molina. Em segundo, na raia 7, chegando Laura Crespo. Outra atleta do Vasco da Gama. E em terceiro, na raia número 3, a Bárbara Jatobá. A atleta do Vasco. É, 3 vezes Vasco da Gama no pódio desta prova. Portanto, vitória de Fabiola Molina. Nos 200 metros, dado de costas. Já já nós voltamos com os 200 metros de costas. Para homens, com o Rogério Romério na piscina. Aqui do Parque Aquático Júlio Delamare. Já já nós voltamos. Globo e você é uma nova emoção a cada dia. Eu queria desejar Feliz Natal a todos vocês que estão olhando aí a Globo. E queria também que ano que vem, ano 2000, o Brasil deixasse de ser promessa e começasse a se tornar realidade. O domingo é de Guilherme. O artilheiro do brasileiro vira o herói da vitória atleticana com 3 gols sobre o Corinthians. E escreve o nome na história do clube. Iguala-se a Reinaldo com 28 gols num só campeonato. Ele está a um gol do recorde dia de mundo. Uma coisa histórica, vai entrar por uma história para um clube grandioso que é o Atlético. Mas eu volto a dizer que o importante, o único objetivo que eu tenho é ser campeão brasileiro. A segunda de festa mineira é abafada por uma mancada. Ao chegar para ser examinado, já fica visível que o problema de Marques é grave. Vamos ver se a gente consegue se recuperar o mais rápido possível. Na terça-feira, o médico Neylor Lasmar bate o martelo na contusão do atacante. Marques está vetado. Há um período mínimo de cicatrização e, infelizmente, ele está de fora do jogo de domingo. Na quarta, começa a corrida pela vaga do jogador. Adriano tem a preferência do companheiro de ataque. O Adriano está numa ótima fase. Eu estou preparado para entrar, para ajudar a equipe a conseguir o título. E Lincoln ganha atenção especial do treinador Humberto Ramos. Humberto optar por mim aí. Estou pronto para isso e jogar com a mesma determinação. Na quinta-feira, Guilherme agita as ruas de Belo Horizonte. Eu gostei daquilo que você fez. Adorei, adorei mesmo, adorei. Faz um daquilo para nós lá. Se nós somos campeões, você me arruma a camisa depois? Te arrumo. Mas o atacante se mostra um impostor. Eu sou cruzeirense. Zero! Se eu for Guilherme, eu sou Marcelinho, cara. E no momento de decisão, vale pedir ajuda até a padroeira do Brasil. É muita fé que eu tenho nela. De maneira que ela que está removendo a nossa montanha. Porque nós estávamos no fundo do poço. E ela nos tirou e levou nós lá para cima. Com certeza, Nossa Senhora Aparecida vai ajudar a gente nessa caminhada. Na sexta-feira, um coletivo de muitas perguntas no Mineirão. A principal, sem resposta. Quem será o substituto de Marques? Na verdade, eu não tive a definição, porque eu tenho dúvida ainda. Mas a ausência de Ronildo no treino é bem explicadinha. Ô, doutor! Cadê o Ronildo? O Ronildo, ele se apresentou hoje com um quadro diarreico. Nós já o medicamos. Não é problema não, entendeu? Eu estou super tranquilo e tal. Eu só fiquei sem treinar hoje por precaução. No sábado, apenas um recreativo na vila. E a expectativa de voltar para Belo Horizonte com a taça na mão. É a taça do Campeonato Brasileiro. Meu pedido para o Papai Noel esse ano. Para baixo, todo santo ajuda. Assim dizem as nossas avós. Mas será que o ditado também serve para o esporte? Depende. Você já ouviu falar em downhill? Em português, claro, isso significa descida de pirambeira. Haja freio! Alê! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diversão e arte para qualquer parte. Essa é a ideia de um grupo de estrelas que se mobiliza para levar esperança aos lugares mais pobres do nosso país. Ou melhor, diversão, arte e esporte. Você tem fome de quê? Pedro Bial, jornalista e apresentador do Fantástico. Heitor Martinez, ator e galã das novelas da Globo. Orlando Moraes, cantor e marido da atriz Glória Pires. Da Gama, guitarrista do Cidade Negra. Eles se juntaram para formar o Cesta Básica, um time de basquete cheio de boas intenções. Uma crupe que vai percorrer as comunidades pobres fazendo partidas de exibição. Os ingressos são sempre alimentos de livros, que são doados ao fim da partida. Os pais da ideia são o jogador profissional Almir e o guitarrista da Gama. Os artistas, eles são sempre uns atletas meio frustrados. Além de ajudar, é claro que eles se divertem. Até parecem crianças. Tem um pouco de Oscar aqui dentro. Outros preferem um discurso humilde, como Pedro Bial. Você sabia que ele já foi jogador do Fluminense? E aí, garoto, vai arrebentar? Eu vou tentar não me arrebentar. Se eu arrebentar, tá bom. A última partida do Cesta Básica é na Vila Olímpica da Mangueira. Casa cheia para ver os astros contra o time local. Tudo bem, com fraternização, alegria. Mas quando a partida começa, os astros fazem cara séria. É, jogam pra valer. Claro, às vezes a empolgação acaba em lances meio esquisitões. Mas o jogo também tem grandes momentos. Os destaques são Pedro Bial e o galã Heitor Martinez dando show de raça. E vale a pena. A vitória é do Cesta Básica, 61 a 59 para o time dos astros. Mas o importante é a gente estar aqui na mangueira participando dessa festa. Quanto mais festas aparecerem por aí, a gente está participando. Valeu. O Cesta Básica é muito mais do que um time. É um ótimo exemplo de união de esporte e solidariedade. Valeu, rapaziada. E até a próxima partida. É a Cesta Básica. Aham! Uhul! Gente, está chegando o 2000. Vamos entrar nesse ano com muita paz, coragem e determinação. É dessa maneira que a gente pode mudar a cara do Brasil. Os atletas nas festas de gala. É tempo de receber prêmios e desfilar elegância. Ação e decisão. Ao vivo a final do Brasileiro de Vôlei de Praia. Em 1-7, o título. Fim de ano na Globo. Tem trapalhão na área. Tidim! Ele está sempre metido nas maiores encrengas. E agora vai ter que cuidar dessa turma de festinhas. O senhor antes disse a babá, era babão? Vai ser um Deus nos acuda. Olha o rato! É o rato! Renato Aragão é o noviço rebelde. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente Especial. A todo mundo de olho na Globo. Vai começar o Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia. As melhores jogadas, jogos emocionantes, disputas incríveis. Mulheres, muitas mulheres. É mulher na quadra, mulher na arquibancada, mulher atacando, defendendo, torcendo. Hum, é cada mulher. Não perca, vai ser um jogão. Banco do Brasil, patrocinador oficial do Vôlei Brasileiro. Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Oferecimento Banco do Brasil, patrocinador oficial do Vôlei Brasileiro. Som, luzes, glamour. Uma festa reúne as estrelas do Vôlei de Praia na premiação dos melhores da temporada 99. É vôlei de praia, mas também é festa. E que festa. Com as cores da Paraíba nas areias de João Pessoa. Um espetáculo no passo certo de encher os olhos. Uma espécie de Oscar do vôlei de praia. Com muita gente bonita. No melhor estilo Hollywood. Coisa de cinema. A dupla Sheldra e Adriana e Zé Marco, que é paraibano, filho da terra, foram os grandes destaques. Melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz e melhor ator. É mais ou menos assim. Eles ganharam quase tudo. E agradeceram exatamente como fazem os grandes artistas. Queria agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, a todos os meus irmãos que estão aqui presentes. Durante o dia, a festa continua em João Pessoa, só que com muito sol e muito calor. Para conquistar mais um prêmio, mais um título, mais um troféu, as estrelas do vôlei de praia estão de novo em cena. É assim que elas brilham. Esse é o nosso traje dia a dia mesmo, com certeza. Uma vez ou outra a gente usa aquela roupa de ontem. O roteiro dos astros da praia tem muito esforço, suor e areia. Com certeza, muito suor, muita luta. Oscar de melhor atriz. De melhor atleta. João Pessoa, ao vivo para você, ligado no esporte espetacular. Você está vendo a Ponta dos Seixas, na Praia do Cabo Branco. Esta Ponta dos Seixas é o ponto mais ao leste, o ponto mais oriental da América do Sul. Aqui, o sol aparece primeiro todos os dias no nosso continente. E é este cenário. O cenário da decisão do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. A partir de agora, ao vivo para você, ligado no esporte espetacular. O povo paraibano chegando junto aqui na praia do Cabo Branco, em João Pessoa, para acompanhar primeiro a decisão da décima primeira e última etapa do Circuito Banco do Brasil para homens. Guilherme e Pará, Franco e Roberto Lopes. Você vê a apresentação de Franco e Roberto Lopes. que disputam esta final da décima primeira e última etapa. Franco tem 33 anos, 1,92m, 88kg. Roberto Lopes tem 1,85m, 33 anos, 87kg. E aí a apresentação da dupla, Guilherme e Pará. Número 1 é Pará. Esse que você vê aí, 26 anos, 1,91m, 85kg. Guilherme, Carioca. Número 2 da dupla, sendo apresentado também, tem 30 anos, 1,93m, 89kg. As duas duplas chegando junto à rede para o cumprimento. E arbitragem, hein? Arbitragem para esta finalíssima. Primeiro árbitro, você vai ver, é de São Paulo, Edson Melônio. O segundo árbitro é de Pernambuco, Fausto Menezes. Vamos para o início do jogo. A dupla de branco, Guilherme e Pará. Aí no detalhe o Guilherme, a dupla de azul, Franco e Roberto Lopes. Vai começar o jogo ao vivo no esporte espetacular. E daqui a pouco tem mais natação. Os melhores nadadores do Brasil ao vivo no troféu, José Finkel. Começa o jogo. Sobe para o ataque. Bate forte. E consegue a primeira vantagem. A dupla Franco e Roberto Lopes. Veja aí de novo. Subindo forte, batendo firme. E aí o primeiro saque do Roberto Lopes. 0 a 0 início de partida. Jogos aqui em um único sete. Oito minutos no cronômetro. O cronômetro é regressivo. A bola sempre parando. O cronômetro. Ou quando as equipes chegarem a 15 pontos. Vai bem, Franco e Roberto Lopes. Subindo, tocando no fundo. E conquista o primeiro ponto. Roberto Lopes. Quase 1 a 0. Veja aí de novo. Por outro ângulo. Fugindo do bloqueio. Tocando no fundo. Sem chance de defesa. 1 para Franco e Roberto Lopes. 0 para Guilherme Pará. Franco e Roberto Lopes. São os campeões por antecipação do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Aí o saque viaja. Vem bola para fora. Retoma vantagem. A dupla Guilherme Pará. São duas duplas de olho em Sidney. Já aí no aquecimento, na preparação. Veja o tempo que falta. 7 minutos 41 segundos para o fim do jogo. Se os oito minutos acabarem e uma das duas duplas não chegar a 15 pontos. Vence quem estiver na frente. Se estiver, dois pontos à frente. Recepção difícil aqui para o Roberto Lopes. Veio buscar o Pará. Guilherme ataca. Deu defesa do Roberto Lopes. Ele vem para o ataque sem bloqueio. Vira mais essa bola. E retoma vantagem. O Roberto Lopes é maranhense da cidade de Bacabal. Ele que você vê aí atacando. O Franco é do Ceará. Bom para o Franco e o Roberto Lopes. Zero para Guilherme Pará. Já já finalíssima dos 200 metros. Nado Costas para homens. No troféu José Finkiel. Tem Leonardo Costa. Tem Rogério Romero ao vivo daqui a pouco no Esporte Espetacular. Aí o saque de Franco. Muito concentrado. Sacando de canhota. Recepção de Pará. Ele vem para o ataque com bloqueio. Toca na cabeça. Tirou. O boné do aniversário. Vira mais uma bola. Retoma vantagem. Veja de novo. Bola bate na cabeça. Do Roberto Lopes. Tira o boné dele. E a vantagem volta para Guilherme Pará. Ainda o placar de um para Franco e Roberto Lopes. Zero para Guilherme Pará. É a décima primeira e última etapa do Circuito Banco do Brasil. Aqui na Paraíba. Paraíba que sediou etapas do Circuito. Desde 91 em todos os anos. Roberto Lopes subindo, atacando. Toca no bloqueio. Vai fora. A vantagem volta para Franco e Roberto Lopes. Veja de novo. A bola vai tocar no bloqueio. Veja aí. Vai fora. Retoma uma vantagem. Franco e Roberto Lopes. O cearense Franco. O maranhense Roberto Lopes. Contra Guilherme Carioca. Pará. Que é de Belém do Pará. E o saque de Roberto Lopes. Vem saque e viagem. Em cima do Guilherme. Pará, levanta de manchete. Guilherme vem para o ataque. Toca no fundo. Retoma vantagem. E daqui a pouco tudo sobre a grande decisão do campeonato brasileiro. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians. As concentrações. As histórias de Corinthians e Atlético Mineiro daqui a pouco. Na sequência do Esporte Espetacular. Vamos ver aí o saque do Pará. Vem para o saque e viagem já, já. José Finkel ao vivo. A bola vai na rede. Jogo para. Aqui vamos agora ao Rio de Janeiro ao vivo com o troféu. José Finkel é a natação do Brasil rumo a Sidney. Você, Luiz Roberto. Legal, Maurício Torres. Nós voltamos ao vivo aqui do Parque Aquático Júlio Delamare. Nós vamos para a prova dos 200 metros nado de costas para homens com o Rogério Romero que já garantiu o índice olímpico. Agora há pouco nós tivemos o pódio dos 100 metros. Aí está Gustavo Bordes que ontem obteve o índice para disputar esta prova nos Jogos Olímpicos recebendo a metade de ouro campeão brasileiro. Temos também o Fernando Scherer, o Gustavo Eduvasco. Fernando Scherer recebendo ali o abraço de Eurico Miranda que faz a entrega. Aí o Susha, vice-campeão brasileiro. E Edivaldo Valério recebendo a sua medalha, a medalha de bronze. Ficou na terceira posição o nadador da Bahia, Edivaldo Valério. Grande promessa, uma realidade já da natação brasileira. Vamos então para a prova aí, Rogério Romero. Quarta Olimpíada. Aí Leonardo Costa, outra fera da natação brasileira que já está com o índice garantido, o Leonardo Costa. E nós temos também o nosso Rogério Romero nesta prova. Rogério Romero ontem que conseguiu o quarto tempo do mundo nos 200 metros nado de costas. E ele está aí. Mais uma vez, Rogério Romero representando o Minas Tênis Clube. Vai para a piscina para buscar superar, quem sabe, esse tempo de 1h59,23. O recorde sul-americano e brasileiro estabelecido ontem na eliminatória desta prova. Vamos então para os 200 metros. Temos aí dois nadadores com índice para os Jogos Olímpicos. Vamos para esta prova em altíssimo nível. Aqui no Campeonato Brasileiro Absoluto, no troféu José Finkel. Vamos lá, vamos para a partida. De cima para baixo, as raias de 1 a 8 para você. Tiago Lopes na raia 1, Diogo Bezerra na 2, Paulo Machado na 3, Rogério Romero na raia número 4. Leonardo Costa do Vasco da Gama na 5, Marcelo Possato do Flamengo na 6, Leandro Monteiro do São Caetano na raia 7. E o Sábio Veríssimo também do São Caetano na raia número 8. São os oito atletas que estão na piscina do Parque Aquático Júlio Delamare. Já já o Maurício Torres voltando com Guilherme Pará contra Franco e Roberto Lopes. É o Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia acontecendo em João Pessoa na Paraíba. Eles passam pelos primeiros 50 metros. O convidado especial da Rede Globo, Carlos Camargo, nesta prova onde nós temos aí Rogério Romero. Conquistou o índice ontem, além do Leonardo Costa, dois atletas de altíssimo nível. Esse duelo entre o Rogério e o Leonardo é mais uma prova de como a natação brasileira está melhorando. Dois atletas com índice para a Olimpíada e com muitas chances de medalha. Vamos torcer aqui para que os dois consigam fazer uma boa prova e que a natação cresça junto com isso. Leonardo Costa, por enquanto, vai mantendo ali uma pequena vantagem com o Rogério Romero. Esse que você está vendo no detalhe em segundo. A vitória numa final A vale 35 pontos para o clube. Segundo lugar 30, o terceiro 25. Rogério Romero conquistou ontem o índice, é o recordista sul-americano. Leonardo Costa que arrebentou no pan-americano também conquistando o índice. Vem aí por enquanto na frente. O Leonardo Costa está na raia 5. Esse que está embaixo do seu vídeo. Eles vão para a virada, vão para os últimos 50 metros. Você acompanhando na tela da Globo. É o espírito olímpico tomando conta do esporte espetacular como sempre. Vamos então para os últimos metros. Com o Rogério Romero na 4, conseguindo agora a ponta. Deixa Leonardo Costa em segundo. Mas o Paulo Machado na raia 3 vem muito forte também brigando pelo segundo lugar. Rogério Romero nadando muito. Vai para a quarta Olimpíada da carreira dele. É o primeiro nadador brasileiro. Vai para fechar a prova. Rogério Romero. Dois gravados, 2 minutos e 67 centésimos o tempo do Rogério Romero. Fica em primeiro. Em segundo, Leonardo Costa. E em terceiro, Paulo Machado. São os três primeiros nesta prova dos 200 metros. Parabéns, Rogério Romero. Vai fazer a festa nos Jogos Olímpicos em Sidney. Mas vamos agora na beira da piscina com o repórter Glenda Kozlovski. Luiz, você não sabe quem chegou aqui no Parque Aquático Júlio Delamare. É o seguinte, ele há três anos trocou as piscinas pelas câmeras. E na novela Terra Nostra, quando ele fala Juliana, amor é mio, recebe a medalha de ouro. As brasileiras já entregam a medalha de ouro para você quando você fala isso. Deixou a anotação? Deixei. Tive que deixar. Foi uma opção. Já tem uns três anos, mais ou menos. E o caminho que a gente tem que escolher, eu acho que não foi errado, não. Bom, o Thiago Lacerda, ele competiu com o Xuxa, com o Gustavo. Como é que foi? Cheguei a nadar com ele, cheguei a nadar com os nomes todos que estão aqui hoje. O Leonardo, o Luiz Lima, toda essa galera que está aqui. E voltar aqui para o fim, que eu assisti esse último dia de competição, é relembrar um pouco o passado, é ter saudade, é reencontrar as pessoas. É bem gostoso essa hora, assim, é legal. Agora, Thiago, olha só, o dia a dia do atleta, você que viveu esse dia a dia, e o dia a dia do ator, é muito parecido em termos da disciplina que você tem que ter, a dedicação. Você leva isso, né, com você, assim, quando você vai para o estúdio, quando você está trabalhando, o que você aprendeu? O esporte, você sabe disso também, o esporte, ele te exige muitas coisas. Dentre elas, a disciplina. E a disciplina é fundamental para qualquer ser humano e qualquer profissional. Um dos grandes, dos muitos benefícios que o esporte traz para você é a disciplina. Sem dúvida nenhuma, a natação me deu uma condição de poder fazer o meu trabalho bem feito e me levar a minha vida numa boa. Bom, Luiz, olha, daqui a pouquinho o Thiago Lacerda está aqui de novo com a gente, ele vai acompanhar a natação e a gente vai saber mais um pouquinho desse passado do Thiago Lacerda. Luiz Roberto. Tá certo, Menda, com a camisa do Flamengo, quando chegou o Thiago Lacerda, Maurício Torres, amigos do Esporte Espetacular, dividindo o público aqui no Júlio Delamare, numa linda festa, a presença do Thiago Lacerda, que foi nadador e hoje está arrebentando com o Matheus de Terra Nostra. Já já nós voltaremos com outras provas, tem a tentativa do recorde da equipe paraolímpica do Brasil, no revezamento 4x50 e muito mais aqui no José Finkiel. Mas nós continuamos com o sonho olímpico, é o vôlei de praga do Brasil. Voltamos a João Pessoa com você, Maurício Torres. Ao vivo de novo da Paraíba, Luiz Roberto aqui, o espírito também é olímpico. Faltando 6 minutos, 3 segundos para o fim do jogo. Franco e Roberto Lopes abrem boa vantagem. 3 para Franco e Roberto Lopes, 0 para Guilherme Pará. Você vê aí tomando posição o Roberto Lopes, o Maranhense Roberto Lopes a 6 minutos. 3 segundos do fim da partida, 3x0 no placar. Eles que já são os campeões do Circuito Banco do Brasil e tome ponto de saque do Roberto Lopes. É o segundo dele no jogo. 4x0 para Franco e Roberto Lopes. Dos 4x0, 2 pontos de saque e saque viagem. E saque bonito. Sem chance de defesa. Nosso convidado é o Zé Marco. Está chegando aqui à cabine da Globo. Já já vai participar com a gente. Ele que disputou aqui na quadra ao lado, junto com o Ricardo. A decisão do terceiro lugar. Vamos ver esse contra-ataque. Guilherme subindo sem bloqueio. Aposta de bola. É de Guilherme Pará. 4 para Franco e Roberto Lopes. 0 para Guilherme Pará, que retoma uma vantagem. A 5 minutos, 57 segundos do fim da partida. As partidas são realizadas por tempo. Repito, são 8 minutos de bola em jogo. O cronômetro é regressivo. Ou 15 pontos, com o limite em 17. Em caso de término, antes do oitavo minuto. Se terminar antes, tudo bem. Se terminar no oitavo minuto, quem tiver dois pontos à frente, fica com a vitória. Erra o saque. Pará, o número 1 da dopla, Guilherme Pará. Retoma a vantagem, Franco e Roberto Lopes. E o Roberto Lopes pede para a torcida para a Ibana levantar na arquibancada. O saque é do Franco, do cearense Franco. Vem saque-viagem, o canhoto Franco, em cima do Guilherme. Guilherme vem para atacar com bloqueio. Toca de novo na cabeça do Franco. Retoma a vantagem, a dupla Guilherme e Pará. É a decisão da última etapa do circuito banco do Brasil. Veja aí. Indo na cabeça, tirando o boné. E tome e vai para cima do carioca Guilherme. Ele que ganhou a medalha de ouro nas últimas três competições internacionais mais importantes. O que disputou o Mundial em Los Angeles em setembro de 97. O do Will Games em agosto de 98. E o circuito Mundial em 98. Sobe para atacar, Roberto Lopes. Retoma a vantagem. Zé Marco, bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos. Como é que foi lá na disputa do terceiro lugar? Vencemos, conseguimos vencer. Márcio Benjamin. Foi um jogo muito difícil, mas ficamos em terceiro lugar. E vamos subir no pódio. Aqui na minha terrinha, João Pessoa. Arena lotada. É um clima todo especial para fechar esse circuito do Brasil. Como é que está vindo essa decisão? Com certeza. Sempre aqui, João Pessoa, o público participa bem. E conhece bem os jogadores e o jogo. Vamos ver aí esse saque. Boa recepção do Pará. Que sobe para atacar, sem bloqueio. Deu defesa. Aí vem contra-ataque. Subiu e bateu o Franco. Ele que fez uma defesa excepcional. E aí com 5 a 0 para Franco e Roberto Lopes. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Natação ao vivo. Troféu José Finkiel. Você, Luiz Roberto. Ok, Maurício Torres. Nós voltamos aqui ao vivo do Júlio de la Mare no Rio de Janeiro. E a presença do Tiago Lacerda, do ator Tiago Lacerda. Provocando um frisson aqui entre as pessoas. E o carinho com que o Tiago tem tratado os amigos da natação. Ele que foi nadador. Disse há pouco para a Glenda. Que conhece todo mundo. E está aqui no troféu José Finkiel. E ele fez a entrega do pódio para os 200 metros na Duricostas. Veja aí o Tiago Lacerda. E olha que curiosidade. Com a camisa do Flamengo num triplo Vasco da Gama no pódio. A Fabiola Molina vem no centro. A Laura Crespo, do lado esquerdo do seu vídeo. E a Bárbara Jatobá do lado direito. A Laura levantando ali a bandeira do Vasco da Gama. Tentando colocar a bandeira sobre a camisa ali. Tampando a camisa do Flamengo. E um clima de descontração muito legal. O Tiago Lacerda. Que depois beijou a camisa do Flamengo. Olha lá. Fez a festa. O Tiago Lacerda. Está realmente recebendo o carinho do público que está presente. Aqui no Júlio de la Mare no Rio de Janeiro. Este portanto pode dos 200 metros. Nado de costas com a vitória da Fabiola Molina. Está aí a campeã brasileira. A Fabiola Molina. Já já tem mais. Natação ao vivo aqui no Esporte Espetacular. Voltamos a João Pessoa com você Maurício Torres. Ok Luiz. Ali um estranho no ninho. Mas pelo visto um estranho no ninho. Muito bem vindo né. João Pessoa é espetacular. É sim com certeza. E essa galera aí quando viu o Zé Marco aqui na cabine da Globo. Levantou gritando Zé Marco, Zé Marco, Zé Marco, Zé Marco. Que é vascaíno. Gostou de ver aí esse pódio todo vascaíno. Lá no Rio de Janeiro no troféu José Finkel. Aqui vai reiniciar o jogo. Faltando 5 minutos. 36 segundos para o fim desta decisão. Da última etapa do Circuito Banco do Brasil 99. 5 e 36 para o fim do jogo. 5 para Franco e Roberto Lopes. A dupla de azul. 0 para Guilherme e Pará. É festa em João Pessoa na Paraíba. E aí para o saque. O Roberto Lopes. Vem saque, viagem, vem pancada. Recepção do Guilherme. Ele sobe para atacar com bloqueio. Toca no fundo. Toca para fora. É ponto de Franco. E Roberto Lopes é o sexto ponto. A 5 e 31 do fim do jogo. 6 a 0. Jogo de sete único. Veja aí o replay. Bola foi fora realmente. Jogo de sete único. Vamos a 15 pontos com limite de 17. Faltando 5 e 31. São 8 minutos no total. O cronômetro é regressivo. Parando sempre que a bola para. Mais um saque violento. Dificuldade na recepção para o Guilherme. Vem atacar. Ficou no bloqueio. É ponto de Franco e Roberto Lopes. O bloqueio do Roberto Lopes. O sétimo ponto. 7 a 0. Uma diferença muito grande, Zé Marco. Com certeza. Eu acho que as duas duplas são duplas muito niveladas. Mas eu acho que nesse jogo, nessa final, nessa final, Franco e Roberto estão mais concentrados. E estão conseguindo forçar o jogo. Então, eu acho que o jogo não está definido. Mas está bem provável para a dupla Franco e Roberto Lopes levar essa etapa aqui de João Pessoa. Aí o Zé Marco. Nosso convidado de hoje aqui na Globo. Aí o pedido de tempo de Guilherme Pará. Zé Marco e Ricardo. Venceram Márcio e Benjamim por 15 a 8. Na disputa do terceiro lugar. Vamos saber tudo sobre a decisão. Hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro. É decisão do Campeonato Brasileiro. Vamos às concentrações em São Paulo. Começando com Odilon Amaral e os preparativos do Atlético Mineiro. Diga, Odilon. Pois é, o Atlético chegou ontem à noite a São Paulo e do aeroporto. Veio direto para a concentração nesse hotel em Santo Amaro, na região sul da cidade. O hotel fica a 4 quilômetros do Morumbi, bem pertinho aqui. Poucos jogadores desceram para o café. Por enquanto, dos titulares, só o goleiro. Veloso, o zagueiro Galvão, os meias Valdir e Robert. O almoço está programado para o meio-dia. Com saladas, arroz, feijão, sol caldo, filé, peito de frango relhado, dois tipos de massa e na sobremesa, frutas e sorvetes. O atacante Marques viajou com o grupo, está aqui também no hotel em São Paulo. Nesse momento toma café, mas ele não joga. O grande desfalque do Atlético. Ele fica aqui por um eventual jogo na quarta-feira, um terceiro jogo. Mas também outros jogadores que estão fora do grupo relacionado viajaram para cá. Isso é um traço marcante no Atlético, principalmente nesses jogos finais, que é a união dos jogadores. A gente vai agora saber as notícias do Corinthians com o repórter André Argolo. Tranquilidade aqui na concentração do Corinthians, que fica bem pertinho da Avenida Paulista, uma das mais importantes em São Paulo. A maior parte dos jogadores ainda dormem, descansam em seus quartos, enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira tenta dormir. Ele admitiu essa semana que tem dificuldades para pegar no sono nessas finais do Campeonato Brasileiro. Com certeza o atacante Guilherme do Atlético Mineiro faz parte dessa insônia de Oswaldo. E para tranquilizá-lo, bom, esse é um trabalho para João Carlos e Márcio Costa, que formam a zaga do Timão no jogo de hoje. Rede Globo nas finais do Campeonato Brasileiro. Ao vivo, João Pessoa de novo com o Circuito Banco do Brasil. Hoje é dia de decisão, a bola rola às seis e meia da noite, horário de Brasília. Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians. A decisão começa mais cedo, com todas as informações, todos os detalhes, ao vivo aqui no Esporte Espetacular, que segue com o vôlei de Braia. Continua sacando a dobla Franco e Roberto Lopes, que vai vencendo por 7 a 0. Viu que triscou na rede, não deu defesa para o Pará e está valendo. É ponto para Franco e Roberto Lopes, é o oitavo ponto. Veja, a bola vai triscar na rede e fuda a recepção. A nova regra permite que o saque queime. Isso antigamente invalidava o saque, agora não. Tanto na quadra quanto nas areias. Quando a bola trisca na rede, continua em jogo. 8 a 0, Franco e Roberto Lopes na frente. Guilherme recebe, ele vem para o ataque com bloqueio. Toca por cima, toca no fundo, recupera a vantagem. Quebra a sequência de Franco e Roberto Lopes. Às 5h17 do fim do tempo concedido. Veja aí de novo. Tocando por cima, né Zeman? Fogindo do bloqueio. Ele tem essa vantagem, ele olha bem antes de colocar. Isso é uma estratégia do vôlei de Braia. A pessoa sobe, olha e vê onde é que não está a defesa e coloca. Acho que o Roberto Lopes tem um putuzão ali, não sei o que ouro. Palavra aí de Zeman, paraibano, bicampeão do circuito mundial 96-97. Atual vice-campeão. Fernando Rocha, reportagem da Globo na quadra. O dedo ali do Roberto Lopes sangrando. Fernando Rocha. É exatamente isso, ele cortou o dedo, parece que um pequeno pedaço de vidro está sendo atendido ali. Cortou o dedo na areia mesmo. Aí o Roberto Lopes se recuperando. E aí complica um pouquinho o andamento do jogo, né? Dedo machucado, areia entra, como é que é, Zeman? É, mas eu acho que a gente já está acostumado com essas contusões. E eu acho que ele não vai ter nada demais, não. Tem aquela história de só sentir o machucado depois que o sangue esfria? Com certeza. Aí dentro do jogo é praticamente impossível a pessoa sentir alguma coisa. Está quente e é quase impossível. Vamos para o jogo. Vamos ver o saque do Pará. 8x0, Franco e Roberto Lopes na frente. Sobe o ataque, o toque no fundo. Franco subindo, passando pelo bloqueio e retomando a vantagem. Veja aí de novo. O Roberto jogou muito fácil. Eles estão muito concentrados no jogo. Mas o jogo não está definido. A dupla de Leandro Pará é muito forte. Apesar dos 8x0. Recepção complicada para o Pará. Ele vem para o ataque e fica no bloqueio. É ponto de bloqueio. Franco e Roberto Lopes. O nono ponto da dupla. Roberto Lopes. O maranhense Roberto Lopes. O cearense Franco. Fazendo 9x0. Sobre Guilherme e Pará. A 5x6. De terminar o tempo concedido. Mais um saque. Do Franco. Subiu o bloqueio. Franco faz a cobertura. Aí vem o ataque. Ficou no bloqueio do Pará. Guilherme e Pará retomam a vantagem. Daqui a pouco. Muito mais sobre a decisão. O jogão de hoje. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético e Corinthians. Tudo no esporte espetacular. Você viu aí de novo. O bloqueio do Pará. É a Globo mostrando por todos os ângulos. As melhores imagens. É a Globo e o melhor do esporte onde ele estiver. Aí vem saque viagem do Guilherme. Boa recepção. Sobe o ataque de Franco e Roberto Lopes. O toque. A tentativa de defesa de Guilherme. Bola no chão. E a vantagem voltando para Franco e Roberto Lopes. Placar é de 9x0. É a decisão da 11ª e última etapa do Circuito Banco do Brasil. Franco e Roberto Lopes são os campeões do circuito. E ganharam as etapas de Salvador. Vitória e Fortaleza tentam ganhar aqui na Paraíba também. Aí vem Guilherme com o bloqueio. Toca por cima do bloqueio. Toca por cima do Roberto Lopes e retoma a vantagem. A 4h45 do fim do jogo. Olha aí, Zé Marco. De novo fugindo do bloqueio. Com certeza. E como falei, isso é uma estratégia. E o jogo ainda falta 4 minutos e 45. Tem muito jogo pela frente. Eu acho que... Não sei. O jogo não está definido, como já falei. Mas a dúvida é o Franco e Roberto Lopes, que é muito tranquilo no jogo. Como agora neste ataque. Vindo fácil a rede. Retomando a vantagem de novo. Veja só. Sem bloqueio. Vai para o saque o Franco. Bate direto para fora. Retoma a vantagem. A dupla Guilherme para... Permanece 9 para Franco e Roberto Lopes. 0 para Guilherme e para... Duas duplas que sonham com o Sidney. Estão de olho em Sidney. Sonhando em defender o Brasil dos Jogos Olímpicos do ano que vem. É o esporte espetacular também. Nesse ritmo. No espírito olímpico. Nas piscinas do Júlio Delamare do Rio de Janeiro. Nas areias da Praia do Cabo Branco. Aqui em João Pessoa. E aí vamos com o Guilherme. Bom saque do Guilherme. O primeiro ponto de Guilherme e para... 9 para Franco e Roberto Lopes. 1 para Guilherme e para... 9 mais 1, 10. 5 e múltiplos de 5. E o jogo para. Vamos com a reportagem da Globo. Fernando Rocha. Vamos ouvir aqui o Roberto Lopes. Que sofreu um pequeno corte no dedo. Mas parece que está tudo bem. Apesar da Canela também. Está machucada, né Roberto? É, a gente treina bastante. Acontece alguns acidentes desse jeito. Mas a gente tem que superar essas coisas. E partir para cima. E partir para cima do adversário. Forçando bastante saque. E conseguindo um placar bastante agradável. 9 a 1. É um placar folgado. Mas a dupla adversária está reagindo. É, eles se perderam um pouco. A gente forçou bastante saque no começo. E agora eles estão revertendo a situação. Estão começando a forçar o saque. Mas nós viramos para o lado bom agora. Então, Roberto Lopes voltando para o jogo. Maurício Torres. Roberto Lopes, que em 98 foi eleito o jogador de melhor defesa do circuito Banco do Brasil. É o atleta com o maior número de vitórias em toda a história do circuito. Tem 27 vitórias. Das etapas que disputou, foram 27 etapas conquistadas. Além disso, Maurício Franco e Roberto Lopes é também a dupla mais antiga do vôlei de praia. Eles estão juntos há 12 anos. Vão completar 13 em poucas semanas. E aí sobe Roberto Lopes. Ataca, violento. E retoma a vantagem. Impede o segundo ponto de Guilherme parar. Veja aí de novo. Ainda toca no bloqueio. Toca na rede. A chance de Franco e Roberto Lopes chegarem ao décimo ponto. 9 a 1, faltando 4 minutos 29 segundos. Para o fim da partida. É a decisão da última etapa do circuito. 99 ponto de saque. É ponto de Franco e Roberto Lopes. No saque do Roberto Lopes, mais um. Eu não perdi as contas aqui. É o terceiro ou quarto ponto de saque dele no jogo. Em 10 pontos da dupla. Eles estão forçando muito bem o saque. Mais do que Guilherme parar. Por isso que eles estão conseguindo essa vantagem toda aí de 10 a 1. Faltando 4 e 27 para o fim do jogo. Vem mais pancada de Roberto Lopes. Que saque violento. Dificuldade para o Guilherme. Vai buscar o Pará. Guilherme não chega. É ponto de Franco e Roberto Lopes. É o décimo primeiro ponto. Eles abrem de novo 10 pontos de vantagem. Veja de novo a potência do saque do Roberto Lopes. O Guilherme tentou a recepção. O Pará foi buscar. Mas aí o Guilherme ficou paradão. No vôlei de praia o saque é uma arma muito grande, né? Porque só são dois jogadores. E quando realmente o saque entra e é bem forçado, é bem difícil da outra dupla fazer um contra-ataque. E Guilherme e Pará queimam o segundo e último pedido de tempo. Vamos ver como é que está o ranking entre os homens no circuito Banco do Brasil 99. Veja aí. Franco e Roberto Lopes lideram com 960 pontos. Apenas 20 à frente de Zé Marco e Ricardo. Em terceiro lugar estão Márcio e Benjamim com 840. Em quarto, Guilherme e Pará com 780. E em quinto, Tande e Giovanni 640. E com essa pontuação, Franco e Roberto Lopes chegando a esta decisão aqui na Paraíba. São os campeões do circuito Banco do Brasil 99. E o Zé Marco que está aqui ao meu lado. Junto com o Ricardo, o baiano Ricardo. Zé Marco e Ricardo são os vice-campeões da temporada 99 do circuito Banco do Brasil. É a comemoração de Franco e Roberto Lopes. E tem até perna de pau aqui na areia. Agora, perna de pau na areia. Você que entende tudo de areia, Zé Marco. Arriscaria a perna de pau, não? Não, nunca eu arriscaria a perna de pau, porque realmente a areia aqui é meio desnivelada. É muito difícil aqui. Vamos para a sequência do jogo. 4 minutos, 21 segundos para o fim da partida. 11, Franco e Roberto Lopes. 1, Guilherme e Pará. Já, já. Tudo sobre a decisão do campeonato brasileiro. Corinthians e Atlético. Atlético e Corinthians. O Morumbi vai tremer hoje a partir de 6h30 da tarde. Já, já as concentrações, as histórias de Corinthians e Atlético Mineiro. Tudo aqui no Esporte Espetacular. Já, já também a natação no Júlio de Lamar. Aí vem o saque de Roberto Lopes. Recepção do Pará. O Pará vem para o ataque, vem aqui na ponta. Vira mais uma bola, retoma a vantagem, impede o 12º ponto de Franco e Roberto Lopes. O sol a essa altura dá um tempo. Um dia meio encoberto aqui em João Pessoa. Olha a temperatura na casa dos 25, 27 graus. Um dia muito agradável. O vento batendo, refrescando. Vamos ver o saque do Pará. Em cima do Franco. Ele vem para o ataque. Toca por cima do bloqueio. Retoma a vantagem. É a Globo ao vivo no Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Você vendo de novo o toque por cima do bloqueio. E a retomada da vantagem. Vamos ver o saque do Franco. O cearense Franco. Duas vezes campeão do Circuito Mundial. 93 e 95. Saca direto na rede. A vantagem volta para Guilherme e Pará. Quem vai sacar é o carioca Guilherme. Ele que na eleição dos melhores do ano passado. Ganhou o título de melhor recepção. E foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Circuito Mundial. Está aí no detalhe. Ele vem para o saque. Saca violento. Saca direto na rede. Devolve a vantagem para Franco e Roberto Lopes. E as duas duplas, como você disse, Zé Marco. Forçando bem o bloqueio. Ou melhor, o saque. É, como eu falei, é uma arma muito grande o saque, né? Franco e Roberto estão conseguindo encaixar melhor o saque. Como eu já falei, o jogo não está decidido. Mas Guilherme e Pará precisam animar mais no jogo para conseguir essa virada. Eles estão muito apáticos no jogo. Vem o Guilherme para o ataque sem bloqueio. Solta a bomba. Retoma a vantagem. E olha, tem muito tempo ainda pela frente. Muito tempo. 4 minutos e 3 segundos. É muito tempo ainda pela frente. Tem muito tempo para o jogo se reverter. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vai sacar o Pará. Ele que nasceu em Belém. Tem 26 anos. Sobe o bloqueio do Guilherme. Pará tentava a cobertura. Não chegou. Vantagem. Volta para Franco e Roberto Lopes. Eles que vão liderando o placar. 11 a 1. Jogo de um único sete. Cada dupla tem direito a dois pedidos de tempo. Guilherme e Pará já queimaram dois pedidos de tempo. Franco e Roberto Lopes. Ainda não. Veja aí o relógio. 13,58. Para o fim da partida. E o saque de Roberto Lopes foi direto para fora. Mas olha, foi para fora por muito pouco. É que o fiscal de linha está ali atento. Ligado justamente para isso. Levantou a bandeira. Sinal de bola fora. Muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Vamos ver o saque do Guilherme. O carioca é Guilherme. Saque viagem. Boa recepção. Aí vem o Franco para atacar apenas a largadinha. Toca no bloqueio. Toca na rede. Cai na quadra de Franco e Roberto Lopes. E é o segundo ponto de Guilherme e Pará. 11 para Franco e Roberto Lopes. 2 para Guilherme e Pará. Guilherme e Pará que venceram duas etapas este ano. Belo Horizonte e Recife. Não conquistaram nenhum vice. E foram terceiros colocados. Em Santos, Salvador e Porto Alegre. Continua sacando Guilherme. E sacando bem, dificultando a recepção. Apenas a bola empurrada. Guilherme faz a cobertura. Eles tentam o terceiro ponto. Guilherme vem para o ataque sem bloqueio. Bota no chão. Faz o terceiro ponto da dupla. Olha a reação. Olha o que o Zé Marco falava. Jogo com 11 a 3 no placar. Não tem nada definido. As duas duplas são duplas muito fortes, como eu já falei. E agora o que eu falei é que o Franco e o Roberto Lopes estão jogando muito tranquilos. E o Guilherme Pará tem condições de reação. Vamos ver o que é que eles vão conseguir aí. Já conseguiu dois pontos. O Guilherme no saco. E dessa vez forçou demais. A bola vai fora. A vantagem volta para Franco e Roberto Lopes. Faltando 3 minutos 39 segundos para o fim da partida. Esta é a finalíssima masculina. Depois a final feminina. Adriana Beari Schelda contra Jaqueline e Ana Paula. Aí vem saque do Roberto Lopes. Novamente forçando demais o saque. Novamente vai fora. A vantagem voltando para Guilherme Pará. Na sequência do esporte espetacular. O sonho olímpico dos nadadores brasileiros. Hoje é dia de troféu José Finkel. O campeonato brasileiro absoluto. Luiz Roberto está acompanhando. Mostrando as principais provas para você. Ao vivo no esporte espetacular. Já já ele volta. Sobe Franco. Toca por cima do bloqueio do Pará. Retoma a vantagem para a dupla Franco e Roberto Lopes. A dupla de azul. Placar é de 11 a 3. Você acompanha de novo a retomada da vantagem. Por cima do bloqueio. 3 e 33 para o fim do jogo. Muito jogo ainda pela frente. O saque do Franco. Boa recepção do Pará. Muito esforço. Ele sobe para o ataque. Solta uma bomba. Roberto Lopes não consegue pegar. E a vantagem volta para Guilherme Pará. Com o placar de 11 para Franco e Roberto Lopes. 3 para Guilherme Pará. Aquele telão ali ao fundo. É novidade no circuito Banco do Brasil. Mostrando os melhores lances para o público presente. Nas arenas. É bem saque de Guilherme. Forçando o saque no corredor. É ponto de Guilherme Pará. Com muita precisão. É o quarto ponto. 11 a 4. 11 e 4. 5 e múltiplos de 5. O jogo para. 11 a 4. Franco e Roberto Lopes. Vamos à concentração do Corinthians. Hoje é dia de decisão do campeonato brasileiro. A decisão começa mais cedo no Esporte Espetacular. Como é que está o Corinthians? André Argolo. Pois é, Maurício. A única dúvida do Corinthians para o jogo de hoje é o Rincón. Ele que saiu de campo no último jogo com uma contratura muscular. Passou as semanas se recuperando. E provavelmente participou do jogo de ontem. Do treino. Do tradicional rachão dos jogadores. Só que a dúvida. E essa decisão se o Rincón vai ou não jogar. Vai acontecer no vestiário. O técnico Osório de Oliveira vai esperar uma posição do Rincón. Para dizer se sentiu dores ou não durante esse treinamento. Durante o dia de hoje. E daí vai decidir se o Rincón vai entrar em campo ou não. Se ele não entrar, quem pode jogar é o Gilmar ou o Marcos Senna. Ali formando meio campo com o Vampeta. Maurício. Tudo sobre a decisão. André Argolo mostrou como está o Corinthians. Já já tem mais sobre o Atlético Mineiro. Com onde o Amaral é a Globo e o melhor do esporte. Onde ele estiver. Aqui, ao vivo, João Pessoa. E o Circuito Banco do Brasil de João Pessoa. Voltamos ao Rio de Janeiro. Estivemos em São Paulo. Viemos para João Pessoa. Agora Rio de Janeiro ao vivo. E o troféu José Finkiel de Natação. Luiz Roberto. É isso, Maurício Torres. Voltamos com imagens ao vivo do Parque Aquático Júlio de la Mare no Rio de Janeiro. E agora o duelo é Brasil contra a Ucrânia. Fernando Scherer contra Denis Silantiev. Dois dos maiores nadadores do mundo. Para os 50 metros. Nado Borboleta. Veja aí o Xuxa. Ele vai nadar na raia 4. Denis Silantiev na 5. Denis Silantiev é o atual campeão europeu dos 200 metros. Nado Borboleta. Vai ser um grande nome na Olimpíada. A exemplo do nosso Xuxa. Vamos para a prova. 50 metros. Nado Borboleta. Xuxa na 4. Silantiev na 5. São os favoritos. Eles vão para a partida. Vão para a saída. Vamos com o Brasil. É um Brasil com o Fernando Scherer. Contra a Ucrânia de Denis Silantiev na raia número 5. Dois monstros da natação mundial na piscina. Do Júlio de la Mare no troféu José Finkiel. Vamos acompanhar os últimos metros. Vamos para os últimos 8 metros. Xuxa. Vai à frente de Denis Silantiev. Vai dar Brasil nos 50 metros. Fernando Scherer, o Xuxa. Vai para vencer. 24 e 20. O tempo de Fernando Scherer. A um centésimo de igualar o recorde sul-americano. Que é dele mesmo. Com 24 e 19. Em segundo ficando Denis Silantiev na raia número 5. E o terceiro na raia número 3. O Rafael Tuim. Outro atleta do Flamengo. Mais uma vez para você. A chegada dos 50 metros. Nada de Borboleta. Deu Brasil. Com o Fernando Scherer, o Xuxa. Em cima do ucraniano Denis Silantiev. Que chegou em segundo na raia número 5. Você está vendo agora por outro ângulo a chegada desta prova. Já já Maurício Torres tem a tentativa de recorde mundial. A tentativa contra o relógio da equipe paraolímpica brasileira. No revezamento 4 por 50. Agora vamos então com a repórter Glenda Kozlovski. Xuxa. Um centésimo do recorde sul-americano. Que é seu mesmo, né? 24 segundos e 19 centésimos. Bom, sua primeira vitória aqui no troféu José Finkiel. Como é que você está vendo essa tua participação nessa competição? Ah, foi maravilhosa. Foi bom que eu bati o recorde do 100 borboletas. Que não era meu por um centésimo. E o meu fiquei a um centésimo do meu próprio. Então tudo bem. Valeu. Bom, agora a preparação toda para a Cid? É, já estou treinando para a Olimpíada. Isso aqui é uma forma de treinamento. Mas estou competindo muito bem e ajudando o Flamengo. Ok. Luiz Roberto. Ok, Glenda. Já já voltamos à tentativa de recorde com a equipe Paralímpica. E ainda as últimas provas nessa competição. Maurício Torres, que está em João Pessoa. Que o Vasco da Gama tem 2.706 pontos. Está garantindo o título por equipes no Campeonato Brasileiro Absoluto. O troféu José Finkiel. Voltamos a João Pessoa. Com você, Maurício Torres. Muito bem, Luiz. O Vasco confirmando aí a supremacia nas piscinas brasileiras. Aqui, Franco e Roberto Lopes chegaram ao décimo segundo ponto. 12 a 4, faltando 3 minutos, 1 segundo. Para o fim da partida, é o Espírito Olímpico tomando conta do esporte espetacular. Nas piscinas do Rio de Janeiro, nas areias aqui de João Pessoa. 1999, ano pré-olímpico 2000, Jogos Olímpicos de Sidney. E aqui duas duplas que estão aí no aquecimento, estão na luta, estão na briga para tentar uma vaga. Para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Agora 2.55 para o fim da partida. 12 para Franco e Roberto Lopes, que estão de azul e branco. 5 para Guilherme Pará, que estão com o uniforme todo branco. Guilherme, o número 2 é quem vai sacar, vem, saque viagem. Recepção tranquila. Sobe para bater, Roberto Lopes. Lopes vira mais uma e retoma a vantagem para a dupla. É a Globo ao vivo em João Pessoa. É a praia do Cabo Branco. Estamos aqui pertinho da ponta dos Seixas. Onde a América do Sul fica mais ao leste. Onde o dia começa primeiro em todo o continente. É o ponto mais extremo da América do Sul, onde o continente fica mais próximo da África. Aí vem saque de Franco e Roberto Lopes. Dificuldade para Guilherme Pará. Pará é quem sobe para bater no fundo. Usa a diagonal. Na diagonal ele retoma a vantagem. Eles vão tentar o sexto ponto. Para tentar mostrar que ainda estão vivos no jogo. Faltando 2 e 42 para o fim da partida. Você vendo de novo a retomada de vantagem. E aí vem saque. De Pará. Eleito o melhor bloqueador da última temporada do Circuito Banco do Brasil. É o quarto do ranking. Essa opção de Franco e Roberto Lopes. Aí sobe o ataque. Subiu o bloqueio. Na jornada. Que defesa de Guilherme. Pará mandou do jeito que deu. Vem contra-ataque. Sobe o bloqueio do Pará. Na diagonal. Guilherme defende. Empurra Pará. Toca no fundo. Que ponto bonito. Muito bonito. A defesa de Guilherme foi uma defesa espetacular aqui. Bem perto da linha. E vamos ver se com essa defesa, com esse ponto, eles se animam um pouquinho mais. É o sexto ponto. A opinião é do nosso convidado, Zé Marco Paraibano. Zé Marco. Ele que é o vice-campeão mundial desta temporada. Já foi duas vezes campeão do Circuito Mundial. Vice-campeão também do Circuito Banco do Brasil este ano. Olha que bom saque. Fica na rede. O contra-ataque. E é mais um ponto para Guilherme Pará. Dupla vai encostando. É o sétimo ponto. 12 a 7. 12 para Franco e Roberto Lopes. 7 para Guilherme Pará. Veja aí a dificuldade na recepção. E aí partiu todo o contra-ataque de Franco e Roberto Lopes. Continua sacando o Pará. E está sacando bem. Tenta o oitavo ponto. A diferença agora é de apenas... Apenas... Porque já foi muito maior. Foi de 10 pontos. Caiu de 10 para 5 pontos. Agora o saque vai direto para fora. Eles estão forçando tudo no saque, né? Guilherme Pará. Estão tentando essa reação no saque. Para eles não tem jeito, né? A diferença era de 10 pontos. Agora caiu para 5. A diferença ainda é muito grande. Mas tem tempo pela frente. Faltando 2 minutos, 21 segundos. E aí o saque do Franco. Pará sobe com o Franco no bloqueio. Roberto Lopes se atira. Não consegue a defesa. E a vantagem volta para Guilherme Pará. Já, já, muito mais sobre a decisão do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Corinthians e Atlético. Atlético e Corinthians. Já, já, também. O sonho olímpico nas piscinas do Parque Aquático. Júlio de la Mare no Maracanã, Rio de Janeiro. Luiz Roberto vai mostrar também o sonho paraolímpico do Brasil. Vamos ver o saque do Guilherme. Sacando em cima do Franco. O toque por cima do bloqueio e a retomada de vantagem. Com 12 para Guilherme. Com 12 para Franco e Roberto Lopes. 7 para Guilherme Pará. É a decisão da última etapa do circuito 1999. O saque é da dupla Franco e Roberto Lopes. Sacando Roberto Lopes. Saquando em cima do Pará. Pará vem para o ataque. Toca por cima do Franco. E retoma a vantagem. 12 a 7. Faltando 2 minutos, 4 segundos. Esta é a final masculina. Veja aí de novo. Por outro ângulo. Já, já, decisão feminina. Adriana Beari-Shelda contra Jaqueline e Ana Paula. Várias medalhas olímpicas na quadra. Já, já. Com as mulheres brasileiras brigando pelo título da última etapa do circuito Banco do Brasil. Aí vem contra o ataque. Roberto Lopes batendo violento. O Guilherme defendeu. O Guilherme vem para o ataque sem bloqueio. O toquinho voou. Roberto Lopes. Ele vem para o ataque. Apenas a largadinha. Que defesa do Guilherme. Ele ataca de novo. Aí vem Franco e Roberto Lopes. Franco empurrando no fundo. O Guilherme voou. Que bola bonita, hein? Levanta a torcida. Bonita bola, Zé Marco. Muito bonita. E tem mais que comemorar. Franco e Roberto Lopes. O esforço do Guilherme, você viu. Olha só. Vale a pena ver de novo um lindo ponto. Zé Marco. Com certeza. As duas duplas fizeram ótimas defesas aí. E mais uma vez, Franco e Roberto viraram essa bola e conseguiram essa tomada de ponto aí. Tomada de vantagem. Permanece 12 a 7 o placar. Franco e Roberto Lopes a 3 pontos de fechar o jogo, de ganhar o título. Guilherme Pará continuam na luta. Jogo interrompido para o Guilherme tirar areia ali dos óculos. Aí o Guilherme, no detalhe para você. Foi em 1990, na França, ao lado do parceiro dele da época, o André. O primeiro brasileiro a vencer uma etapa do circuito mundial. Nesse título o Guilherme que recebe essa bola aí. E vem para o ataque. Toca no fundo, vira mais uma bola. E com a vantagem. Com 12 a 7. No placar são 5 pontos de diferença. A 1 minuto 38 segundos do fim da partida. E aí se o cronômetro zera, sem que uma das equipes... Sem que uma delas chegue ao 15º ponto. Aí ganha quem estiver na frente, evidentemente, se estiver com 2 pontos de vantagem. Caso contrário, eles vão jogando até que uma das duas duplas marque 2 pontos de vantagem. Aí vem saque do Guilherme, vai as da torcida. E bom saque do Guilherme. É ponto de saque, é o oitavo ponto. Cai para 4 a diferença. 12, Franco e Roberto Lopes. 8, Guilherme para 12 e 8. 25, múltiplos de 5. O jogo para. Nessa parada do vôlei de braia aqui, vamos com mais da decisão do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro. E o galo comenta Odilon Amaral em São Paulo, na concentração do Atlético Mineiro. Diga, Odilon. Pois é, Maurício. O Marques é o grande desfalque do time hoje. O técnico Humberto Ramos ainda não definiu quem entra. Se curer, linha com o Adriano. Mas quem for entrar nessa partida é Marques. Vai sofrer uma grande pressão, principalmente da torcida corintiana que você conhece muito bem. Sem dúvida. A pressão hoje vai ser intensa durante os 90 minutos. E o jogador que entrar tem certeza que vai render o melhor para o grupo. E qual que é a receita de chegar bem num jogo desse? Tranquilidade. A gente sabe que o momento é difícil, mas tem que ter tranquilidade para procurar superar. Ok, muito obrigado Marques. Maurício Torres. A bola rola às seis e meia. É jogão. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians. A bola rola às seis e meia, mas a decisão começa mais cedo. Aqui no Esporte Espetacular com todas as informações ao vivo. As concentrações, as histórias, os destaques de Corinthians e Atlético Mineiro. Tudo no Esporte Espetacular para você. E aqui, João Pessoa, ao vivo. A Globo e o melhor do esporte onde ele estiver. Aqui a decisão da última etapa do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Por enquanto vai dando o Franco e Roberto Lopes na final masculina. 12 a 8 com 1 e 36. Pouco mais de um minuto e meio para o fim da partida. Mas Guilherme para a questão de branco. Aqui mais a sua esquerda. Vão reagindo no jogo. Vão tentando encostar no placar. A diferença já foi de 10 pontos. Caiu agora para 4. Guilherme está sacando bem. Agora saca direto para fora. Já forçou demais. A vantagem volta para Franco e Roberto Lopes. Essa dupla que você vê de azul. Já já também o sonho olímpico nas piscinas. Ao vivo no Rio de Janeiro. Luiz Roberto mostra mais do troféu José Finkel. Você continua com a decisão do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. A décima primeira e última etapa. João Pessoa ao vivo. Aí o saque de Roberto Lopes. Pisa a bola. Vai fora por muito pouco. Volta a vantagem para Guilherme Pará. Guilherme Pará que ganharam as etapas de Belo Horizonte e Recife. Franco e Roberto Lopes. E você vê aí no saque. Ganharam Salvador, Vitória e Fortaleza. Foram vince em BH, Maceió e Rio. Deu o saque do Pará. Sacando em cima do Franco. Defesa do Guilherme Tapena. Defesa do Guilherme. Ele vem para o ataque. Grande Roberto Lopes na defesa. Vem contra-ataque. Roberto Lopes sem bloqueio. Deu na rede. A dupla Guilherme Pará está com uma reação muito forte. Estavam perdendo de 10 pontos de diferença e conseguiram agora reverter isso aí. Só estão 3 pontos de diferença atrás de Franco e Roberto Lopes. Mais um ponto, o nono ponto. Você vendo de novo. 12 a 9. Cai para 3 pontos a diferença que já foi de 10. Vão encostando, vão chegando. O Guilherme Pará o momento é todo favorável a Guilherme Pará o momento psicológico. Mais um bom saque. Dificuldade para o Franco. Toca de canhota. Deu defesa do Guilherme. Vem contra-ataque. Pode ser o décimo ponto. O Guilherme tentou o corredor. Defesa primeiro do Franco. Roberto Lopes foi buscar. Olha o Guilherme voando. Bará mata o ponto. Vira e faz o décimo ponto. A 1 e 4. Que fim de jogo vamos ter, hein? 1 minuto 4 segundos. Uma reação impressionante. 12 a 10. Zé Marco. E eles fazem pedido de tempo. Vamos com o Fernando Rocha e a reportagem da Globo. Vamos conversar aqui com o Guilherme. Guilherme que pediu no início do jogo. Pediu bastante o apoio da torcida aqui de João Pessoa. A torcida paraibana. Vocês foram jogando. Foram reagindo. E agora a torcida já está mais do lado de vocês. Não é mesmo? É. Não pediu apoio. Não pediu um pouquinho só. Para toda a cota. Então qualquer 2, 3 torcedores estava ótimo. Mas não deu para incentivar muito. A gente teve que buscar no jogo mesmo. E vamos arriscar agora até o final que está dando certo. Pois é. Então agora Maurício Torres com certeza tem muito mais de 2 ou 3 torcedores torcendo para a dupla de branco. Que antes estava em desvantagem com a torcida. Desvantagem na torcida. Desvantagem no placar. Ainda está atrás no placar. Mas agora com 2 pontos. Diferença que já foi de 10. Veja ali a ponta do Seixas lá ao fundo. É o ponto mais oriental da América do Sul. Esta é a Praia do Cabo Branco. Cenário bonito para um grande jogo de vôlei de praia. Veja aí a Ana Paula. Já já. Dispultando aí o título feminino. Com a parceira dela. A Jaqueline. Olha aí a Jaqueline. Já já a Adriana Biarichelda contra essa dupla que você viu. Ana Paula e Jaqueline. Parar para o saco. Forçou demais. Manda direto na rede. Faltando 1 minuto. 3 segundos. E que fim de jogo dramático, hein? O sol aparece. O calor aumenta. O cansaço vai batendo. Teremos mais 1 minuto de bola em jogo. 1 minuto e 3. É o tempo que falta. Com 12 para Franco e Roberto Lopes. 10 para Guilherme Pará. Quem saca é o canhoto Franco. Saca no fundo. Manda direto para fora. Forçou demais. A vantagem volta para Guilherme Pará. Que continuam na luta. Continuam brigando para chegar junto no placar. São dois pontos de diferença. Mas o Guilherme está saindo muito bem, hein? Mas o Guilherme que não esteve entre os melhores na festa de sexta-feira. Entre os destaques do circuito 99. Guilherme voa para fazer a defesa. Não chega. Volta a vantagem para Franco e Roberto Lopes. Permanece o placar de 12 a 10. Faltando 55 segundos. Se o cronômetro zerasse agora, a vitória seria de Franco e Roberto Lopes. Que tem dois pontos à frente. Queremos raça. O torcedor paraibano grita. Arena completamente lotada. 55 segundos. Roberto Lopes é quem saca. Foi ele que pediu para a torcida levantar na arquibancada. Boa recepção do Pará. Que vem para o ataque. Toca por cima do bloqueio. E retoma a vantagem. Impede o décimo terceiro ponto de Franco e Roberto Lopes. A 49 segundos do fim do jogo. Veja aí, Zé Marco. Que jogo dramático, hein? Uma diferença de 10 pontos. Agora dois pontos. E eles estão nessa virada para cá. Virada para lá. E vamos ver o que é que vai dar isso aí. Se o jogo continuar assim. Troca de vantagem. Sem pontos. Melhor para Franco e Roberto Lopes. Que vencerão o jogo se zerar o plenômetro. Olha aí o Pará sacando. Tocou na rede. Dificultou a recepção. Sobe para o ataque. Bate violento o Franco. Retoma a vantagem. Levanta a torcida. Ele puxa a torcida. Pede o apoio do torcedor paraibano. Com muito calor aqui em João Pessoa. Em 44 segundos. O tempo que falta. Já, já. Jaqueline e Ana Paula contra Adriana Beari Schelda. Aí vem Guilherme para atacar por cima do bloqueio. Retoma a vantagem. Impede o décimo terceiro ponto de Franco e Roberto Lopes. Faltando 39 segundos. Fim de jogo dramático. Fim de jogo difícil. Para Guilherme, para Franco e Roberto Lopes. Vale também aí ver a dupla que venceu o maior número de etapas no ano. Por enquanto vai dando o Franco e Roberto Lopes com três etapas vencidas. Guilherme e Pará que ganharam duas etapas. Querem empatar com o Franco e Roberto Lopes. Aí vem Franco. O canhoto Franco manda para fora. O ataque vai fora. E é o décimo primeiro ponto de Guilherme e Pará. E que encostam de vez no jogo. Um ponto apenas a diferença. A diferença chegou a ser de dez pontos. Guilherme e Pará foram buscar uma reação incrível aqui na praia do Cabo Branco. Há 33 segundos do fim. E olha, o Zé Marco conhece. Não é à toa que é vice-campeão mundial dessa temporada. Duas vezes campeão do circuito mundial. Ele falou, o jogo não está definido. E não estava mesmo. Guilherme sacou e sacou bem. Aí Franco subindo. Toca no fundo. Agora sim. Retoma a vantagem. Bate no peito. Chama a torcida. Doze a onze. Um ponto apenas a diferença. Franco e Roberto Lopes na frente. Vinte e sete segundos para o fim do jogo. Veja de novo aí a retomada de vantagem. Ali para ganhar moral, hein? Já tem mais troféu José Finkiel. Aí o saque do Roberto Lopes. Pará foi quem recebeu. Ele mesmo ataca e retoma a vantagem sem defesa para Franco. Vinte e dois segundos. Não dá para arriscar com o palpite, né, Zé Marco? Principalmente agora de jeito nenhum. O jogo está muito disputado. E eu não sei. Eu acho que eles vão continuar forçando muito o saque para conseguir esse ponto. Principalmente Guilherme Pará, que está um ponto atrás aí. Eles vão tentar forçar o máximo para conseguir empatar esse jogo antes que o tempo acabe. Alves é o Pará. Onze e doze. Pode empatar o jogo agora. Pará para o saque viagem. Sacando, forçando ali o fundo de quadra. Aí vem Franco com bloqueio. Não tem defesa no fundo. Eles impedem o empate a dezesseis segundos. Se o cronômetro zerasse agora, o jogo seguiria. Porque nenhuma das duas duplas tem vantagem de dois pontos. Doze a onze é o placar. Faltando dezesseis segundos para o fim do jogo. Um fim de jogo duríssimo. Saque viagem do Franco. Recepção foi do Pará. Guilherme levanta. Aí vem Pará. Boa defesa. Sobe Roberto Lopes. Ataca no fundo. Sem defesa para Pará. É o décimo terceiro ponto. Eles abrem dois pontos de vantagem. E o cronômetro volta a jogar a favor da dupla Franco e Roberto Lopes. Sete segundos. Se o cronômetro zerasse agora, eles seriam os campeões da etapa da Paraíba. São dois pontos de vantagem. Treze a onze no placar. Um fim de jogo duríssimo. Guilherme Pará ainda tem esperanças. O saque do Franco. Cem segundos. Agora cinco. Vai terminar o jogo. Vira essa bola. Faltando dois segundos para acabar esse jogo. Guilherme Pará tem que forçar. E forçar muito esse saque. Porque senão ele não tem mais chance. Treze a onze. Bola em jogo. É melhor para Franco e Roberto Lopes. A única chance de Guilherme parar é tentar um ace. Tentar um ponto de saque. Aí o jogo fica com doze a treze no placar. E como não haverá diferença de dois pontos, o jogo vai seguir. Com esse placar de treze a onze, o jogo termina com vitória de Franco e Roberto Lopes. E a etapa da Paraíba fica com eles. Guilherme com muita responsabilidade e toda a pressão para cima dele. Tem que caprichar muito no saque o Guilherme. É o que ele faz. Vai zerar o cronômetro. O último rali. A bola ainda em jogo. Vai subir. Franco. Para tocar. Ficou no bloqueio. Franco ainda toca para o outro lado. Zero cronômetro. Fim de jogo. Franco e Roberto Lopes. Não, acabou. Não, acabou. Foi ponto de Guilherme parar. E eles encostaram. Treze a doze. Agora o cronômetro zerou. E só vence quem tiver dois pontos de diferença. Eles encostaram no jogo. E vamos explicar aqui. O cronômetro já tinha zerado com a bola em jogo. Mas o rali tinha que seguir até o fim. Até o fim. A bola não pode parar no ar. Não pode. Como foi ponto de Guilherme parar. Décimo segundo ponto. O jogo vai seguir até que alguém abra dois pontos. Vamos com a reportagem da Globo. Fernando Rocha. Vou ouvir de novo aqui o Roberto Lopes. Um jogo muito disputado. É mais ou menos uma tática parecida com o futebol. O tempo vai passando. Vocês têm a vantagem. Tem que administrar no toque de bola. Mais ou menos assim, Roberto? É, eles começaram a entrar no jogo. A gente saiu um pouco. Porque começaram a passar o saque. A gente começou a errar muito. E o jogo de vôleibol é esse. Enquanto tem tempo. Enquanto tem ponto. A roupa adversária quer buscar. Então, Roberto Lopes. Tomando água. Se recuperando para uma nova e rápida batalha. Aqui nas areias de João Pessoa, Maurício Torres. Aí você está vendo a bola fora. Na dobla Franco e Roberto Lopes. Aí o ponto de Guilherme Pará. E o jogo vai seguir. É decisão no Circuito Banco do Brasil. De vôlei de praia entre os homens. Já já, Jaqueline e Ana Paula. Adriana Beard e Sheldra. Ao vivo também no Esporte Pedacular. Já já tem mais da natação. O troféu José Finkel. E agora, eles vão jogando indefinidamente. Sem o cronômetro em ação. O cronômetro zerou. O tempo de oito minutos foi estourado. E agora, quem abrir dois pontos de vantagem, fica com a vitória. Fica com o título. Aqui em João Pessoa. 13 a 12. Franco e Roberto Lopes na frente. Guilherme continua sacando. Eles conseguiram no último instante. Olha aí. Mais um set point. Franco e Roberto Lopes. Mas agora tem 15 segundos. Quando chegar aos 15 segundos, eles mudam de quadra. Vai ser 15, 15 segundos. O cronômetro apenas agora para definir quando é que se troca de lado. Vamos ver o saque do Roberto Lopes. O maranhense Roberto Lopes. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos. E campeão do circuito mundial, 93-95. Saca viagem, saca direto na rede. Desperdiça esse match point. 13 a 12 no placar. Uma recuperação incrível de Guilherme e Pará. Perdiam por 10 pontos de diferença. Foram encostando, foram encostando. E no último instante, na última disputa de bola, com o cronômetro já zerado, conseguiram fazer cair para um ponto a diferença e dar sequência ao jogo. Olha o voo do Guilherme. Guilherme vem para atacar essa bola. Contra-ataque de Franco e Roberto Lopes. Lopes, a bola na diagonal, toca no bloqueio. Vantagem volta para Franco e Roberto Lopes. Mais uma vez a bola do jogo com eles. Que jogo emocionante, hein? Jogo muito disputado. Veja aí de novo a retomada de vantagem. O Pará tentou, a defesa não chegou. 13 a 12. Se fizer 14 agora, fecha o jogo a dupla Franco e Roberto Lopes. Sacou o Franco, em cima do Pará. Dificuldade na recepção. Pará sobe com o bloqueio. O bloqueio vai fora. E ainda não foi desta vez que chegou ao 14º ponto a dupla Franco e Roberto Lopes. Veja de novo. Bloqueio e bola fora. Vantagem volta para Guilherme Pará. Permanece 13 a 12. Um jogo duríssimo, jogo dramático. E aí bate o cansaço. A adrenalina lá em cima. Muito calor em João Pessoa. Guilherme com o Paias. Na hora de sacar, deu certo para a torcida. A torcida fez o que queria. Conseguiu o que estava pretendendo. Levou Guilherme ao erro. Veja de novo. No saque viagem. E novamente, match point para Franco e Roberto Lopes. Eles que tentam vencer pela quarta vez uma etapa este ano de 99. Roberto Lopes sacou em cima do Guilherme. Guilherme vai subir com o bloqueio. Ponto de bloqueio. Acabou. Franco e Roberto Lopes são campeões em João Pessoa. Eles que venceram em Salvador. Venceram também em Vitória. Venceram em Fortaleza. Agora vencem João Pessoa. Fecham com chave de ouro a temporada 99. São os campeões do Circuito Banco do Brasil 99. Aí a família vibrando, torcendo muito na Alavipe. Já já a gente volta com a final feminina. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Troféu José Finkio de natação. Oferecimento Caixa. Aqui a sua empresa acontece. Brama edição do milênio. Brama refresca até pensamento. McDonald's. McDonald's. Pensa o seu favorito no McDonald's. Correios. Diga Feliz Natal com cartões dos Correios. E Guaraná Antártica. Tudo pede Guaraná Antártica. Você que se liga no esporte espetacular. Voltamos ao vivo do Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro. Onde está acontecendo o 28º Troféu José Finkio, o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Mas agora eu chamo a sua atenção, porque os paranadadores brasileiros vão para a piscina aqui do Júlio Delamare. Está programada uma tentativa de quebra de recorde mundial no revezamento 4 por 50. A equipe brasileira, que é medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, está a 22 centésimos deste recorde mundial. Eu peço a sua atenção, peço a sua torcida, para que nós estejamos nadando com os paranadadores brasileiros que vão buscar este recorde mundial para botar mais uma vez o nome do Brasil no ponto mais alto do esporte em todo o mundo. Porque os atletas paraolímpicos, eles são um exemplo de amor ao esporte, de amor à vida. O maior prêmio, um troféu para o melhor atleta deficiente físico do Brasil. Luiz Silva chegou ao topo, não pensa em limites. Pular de paraquedas, mais coisas assim, sempre passando dos limites. Esporte radical. Luiz nasceu sem as duas pernas e o braço direito. Ele nasceu e o pessoal da sala correu logo, foi com um clima muito feio, né? Aí eles não me falaram nada. Umas, dois dias depois que vieram chegar e me contaram, né? Aí eu até fiquei chateada, por que não contaram logo, né? Você pensa lá, o que eu vou fazer para ajudá-lo? Mil coisas na sua cabeça, o preconceito dos outros, a maldade, o que ele vai sofrer. É uma certeza que ele não ia ser pobre coitado. Certeza de lutar para ele ser sempre melhor. O garoto ativo de 18 anos gasta energia na piscina. Há três anos competindo, tem três recordes mundiais, trouxe seis medalhas do Mundial de Natação e no Pan-Americano, disputado mês passado no México, ganhou as sete provas que disputou. Vitórias todos os dias. Luiz só precisa das próteses para andar sozinho, ir aos treinos no clube e não perder nenhum jogo do Náutico, time do coração. Seja da arquibancada ou do camarote na janela de casa. A minha paixão do Náutico é a mesma da natação. Eu gosto muito do Náutico. Luiz é um jovem de 18 anos que procura ser independente, fazer tudo sozinho. Tanto que caminhando pelas ladeiras de Olinda, ele vai ser nosso guia turístico. Ladeiras, ruas estreitas, lugar que Luiz conhece mesmo quando está cheio de gente, no carnaval. E você pula também? Pula, no meio da multidão. De dia eu venho aqui no carnaval daqui de Olinda e de noite eu vou para Recife, o carnaval de Recife. Junto com os bonecos aqui? Os bonecos, com as troças, tudinho. Nunca deixei de fazer alguma coisa assim, porque eu sou deficiente. Eu sempre tentei fazer, mas se eu não conseguisse, eu tentava de novo até eu conseguir. Os companheiros de Luiz no revezamento também são nordestinos, do Rio Grande do Norte. Clodoaldo, Adriano e Francisco Avelino vão todos os dias para os treinos. Em Natal, como na maior parte do Brasil, são pequenos detalhes que faltam nas ruas e que ameaçam a independência dos deficientes físicos. Adriano, 26 anos, ficou paraplégico aos 17, vítima de acidente de trabalho. Em 1993, sofri uma queda, uma altura de 7 metros de altura, fraturei a coluna e fiquei paraplégico. Adriano se aposentou por invalidez e começou a carreira na piscina. Ganhou 7 medalhas de ouro no Pan-Americano. Na equipe de revezamento, Adriano é quem tem mais capacidade física. A gente já está treinando, já tivemos algumas tiradas de tempo, já conseguimos baixar o tempo. E a gente pretende fazer, em média, um segundo abaixo desse recorde mundial. Francisco Avelino nada desde criança. Eu nado bem pequeno, como eu morava no interior, lá existe lagoas. Você aprendeu a nadar sozinho? Sozinho, sim, sozinho. Aprendeu a superar a deficiência. A poliomielite, aos 9 meses, marcou sua vida. Eu vim andar, eu tenho 17 anos. Tenho 17 anos. Tudo para mim é um pouco tarde. Aos 33 anos, Avelino trabalha como funcionário público. Está pensando em casamento, exibe as medalhas de natação, junto com uma felicidade invejável. A caixão da felicidade, ela é muito subjetiva, né? A felicidade é subjetiva. Você pode ter tudo e não ser feliz. E você é feliz? Muito feliz. Muito, muito mesmo. Eu não tenho nada que reclamar. Só conquistas. Eu sou um conquistador. Eu nasci com sorte. O homem de sorte está aqui. Muita sorte. Dos quatro paranadadores, Clodoaldo é quem tem maior deficiência. Ele nasceu com paralisia cerebral e não controla o movimento das pernas. Enfrentei muitas dificuldades. Vim andar apenas com 7 anos de idade. Tive que fazer várias cirurgias nas pernas para conseguir andar e até mesmo esticá-las. Clodoaldo é o filho mais novo de Dona Maria das Neves. Ele é independentíssimo. Não precisa dizer assim, Clodoaldo, você vai fazer isso assim, assim, para poder saber que tem aquele para fazer. Ele mesmo é resolvido, ele sabe o que precisa. Ele sabe a hora de acordar, ele sabe a hora de ir para o trabalho dele, ele sabe a hora de ir para o estudo. E quando ele ganha? Quando ele ganha uma medalha, como é que a senhora se sente? Ah, me sinto orgulhosa. Nem mais até. Só o Ronaldo já ganhou várias. Na casa simples, em um bairro pobre de Natal, parece não faltar alegria. Clodoaldo, assim como os outros atletas deficientes, não quer ser tratado com diferença. Mas antes, com respeito. E como todo campeão, com admiração. Se distinguir de outro por algum problema. Tem que ser tratado igualmente, como senhado de... Diferença de um para o outro. As barreiras, as dificuldades, ficam do lado de fora da piscina. Do lado de dentro, nós somos todos iguais e queremos sempre ultrapassar o ficado mesmo. Nunca ficar atrás. Você pode ter tudo e não ser feliz. Muito feliz. Muito, muito mesmo. Eu não tenho nada a que reclamar. Só conquistas. Eu sou um conquistador. Eu nasci com sorte. O nome de sorte está aqui. Muita sorte. Homens predestinados, recordistas de medalhas para o esporte paraolímpico do Brasil. E que hoje tentam o recorde mundial. Nesta prova de revezamento, 4 por 50. Você vê aí Luiz Silva, 18 anos. Ele que nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas reside no estado de Pernambuco. Ele é o recordista dos 50 metros. Ele abre o revezamento e vai tentar o próprio recorde mundial. Vamos com ele. Já está na piscina Luiz Silva. 18 anos. Ele tem 3 recordes mundiais. 6 medalhas no último mundial. 7 ouros no último pan-americano paraolímpico. Ele vai tentar o seu próprio recorde. O recorde individual dele é 34,75. Ele vai para completar os 50 metros. E aí o Clodoaldo vai para a água. Para o segundo homem da equipe de revezamento. Esta equipe paraolímpica brasileira. 27, 28. Ele vai bater o recorde individual. 31, 32, 34, 34, 09. Ele bate o próprio recorde mundial. Recebe o aplauso do público. O reconhecimento daqueles que estão presentes aqui no Parque Aquático Júlio Delamare. Agora a vez do Clodoaldo. Ele que é potiguar de Natal. Já na piscina. É o segundo homem da equipe brasileira. O recorde mundial é da equipe da Espanha. Com esse tempo que você vê do lado esquerdo do seu vídeo, 2, 33, 97. O Clodoaldo que nasceu com paralisia cerebral. Fez várias cirurgias. Não controla os movimentos das pernas. Dona Maria das Neves, sua mãe. Está lá no Rio Grande do Norte, vibrando com o filho. E vai completar agora os seus 50 metros. 100 para a equipe brasileira. Chegando. Vamos agora com Francisco Avelino. 33 anos. Outro atleta potiguar do Rio Grande do Norte. Aos nove meses teve poliomielite, teve paralisia infantil. Ganhou três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Quatro medalhas de prata. Nasceu em Pango Azul, lá no Rio Grande do Norte. Ele é o terceiro homem brasileiro. E depois nós vamos com o Adriano. Adriano Gomes que vai fechar o revezamento. Você vê o recorde. 2, 33, 97. Ele vai passar para completar agora. 150 metros. Pelo tempo, o recorde vai ser pulverizado. Não vai nem ser batido esse recorde. Vamos com o último homem. Vamos agora com o Adriano Gomes. Na piscina, Adriano. Vai para mais uma vez botar o nome do Brasil. No alto do esporte mundial. Os atletas paralímpicos brasileiros. Um exemplo de amor ao esporte. De amor à vida. O recorde, 2, 33, 97. São os últimos metros. O público está em pé, aplaudindo, torcendo pelo esporte brasileiro. Que venha o recorde mundial da prova de revezamento. Adriano, Adriano Gomes vai para fechar o revezamento. O Brasil vai para bater o recorde. Adriano fecha. É recorde mundial do Brasil. 2, 27, 03. A equipe Paralímpica do Brasil. Que o revezamento 4,50. Pulveriza o recorde mundial da Espanha. O reconhecimento, o aplauso. A força dos parafletas brasileiros. Passam mais uma vez para a história do esporte paralímpico em todo o mundo. Nossa equipe ganhou 21 medalhas nos últimos Jogos Olímpicos. que foi a campeã por equipes, por país, nos últimos Jogos Pan-Americanos. Vamos então agora com o repórter Glenda Kozlovski. Luiz, muita emoção aqui. O Zeca, que é o técnico, o Clodoaldo, estão muito emocionados. Bom, conseguiram. Conseguimos, graças a Deus. Isso é um trabalho sério que fizemos. Não conseguimos bater no México. Mas nós treinamos e batemos aqui. Graças a Deus. Agradecemos muito a toda a pessoa que nos ajudou. E eu só tenho a agradecer. É só alegria. Agora, quem acompanhou isso aqui, tudo está super emocionado. Também é o Thiago. Isso aqui é uma superação. O esporte ensina isso. O esporte dá essa oportunidade. Maravilha. Eu acabei de apertar a mão de um recordista mundial aqui. É um prazer enorme saber que existem pessoas desse tipo. Isso é o esporte. É o que a gente sempre diz. É a superação do ser humano. É a vontade de vencer. É a cada segundo e a cada dia que passa, a necessidade de melhorar a marca. De superar o limite do homem. Eu acho que isso é o esporte. Isso aqui é a bonita que as pessoas têm que conhecer. Parabéns para vocês. De coração mesmo. Luiz, olha, é um momento muito emocionante da natação. E com esse tempo, eles conseguiram o índice e o lugar para a Olimpíada. Para a Olimpíada em Sidney também, logo depois da Olimpíada. Luiz Roberto. São dois recordes mundiais do Luiz Silva no recorde individual e também da equipe do Brasil no revezamento 4 por 50. O Brasil é recorde mundial. Valeu para o Luiz Silva, para o Clodoaldo, para o Adriano, para o Francisco Avelino. Eles que fazem o time brasileiro do revezamento 4 por 50. Mas vamos voltar a João Pessoa, o vôlei de praia, a categoria feminina. Tem Ana Paula, tem Jaqueline, tem Adriana Behar, tem Sheldra, tem Maurício Torres. Emoção pura no Rio de Janeiro com Luiz Roberto. Exemplo de superação do homem. Aqui vamos para a final feminina do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Você vê aí Ana Paula, que junto com Jaqueline vai perdendo nesse início de jogo. por 3 a 2 para Adriana Behar e Sheldra. E empata o jogo com este belo saque. A mineira Ana Paula, de 27 anos, 1,83m, 68kg. Temporada de estreia para ela. Nas areias, 3 a 3, tudo igual, faltando 5,56 para o fim da partida. Sheldra recebe, Adriana Behar de segunda, cobertura de Jaqueline. Aí vem Jaque para tocar na diagonal. E virar o jogo. 4 a 3, elas perdiam por 3 a 2. Está bem no saque Ana Paula, você está vendo de novo aí a subida da Jaqueline. Fechando ali a diagonal. Fazendo o quarto ponto, 4 para a Jaqueline e Ana Paula. 3 para Adriana Behar e Sheldra. Aí Ana Paula, medalha de bronze na quadra, na Olimpíada de 96. Sobe Sheldra com a Ana Paula. E olha só, baixinha Sheldra. Superando o bloqueio da Ana Paula. A Ana Paula tem 1,83. A Sheldra tem só 1,65. Vantagem voltando para Adriana Behar e Sheldra. Dupla medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Dupla que já está garantida nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Adriana Behar e Sheldra de olho em Sidney. Adriana Behar manda para fora este saque. E volta a vantagem para a Jaqueline que você vê aí. Jaqueline Luiz Silva. Ela que no dia 13 de fevereiro vai completar. 38 anos, 1,70, tem 65 quilos. Saque em cima da Adriana Behar. Vamos ver a Adriana Behar subindo sem bloqueio. Vira mais uma. Vamos saber mais da decisão do Campeonato Brasileiro. Concentração do Atlético Mineiro ao vivo em São Paulo. Odilon Amaral. Pois é, Maurício. Por falar em aniversário, hoje dia 19 de dezembro. O título do Atlético de 1971 está completando 28 anos. Naquela época, o Humberto Ramos era jogador. Hoje disputa um título como técnico. Humberto, qual que é a diferença de você naquela época para hoje? Diferença que naquela época eu tinha apenas 21 anos. E hoje se passaram 28 anos. E como jogador é diferente. Como o treinador, o jogador você faz parte de um grupo. E o treinador você tem a sua cabeça que comanda. Mas o objetivo é o mesmo. Ok, muito obrigado Humberto. A gente volta com Maurício Torres. Legal Odilon, aqui voltamos com o placar empatado em 4x4. 5 minutos e meio, Adriana Behar e Schelda. Viraram de novo o jogo. Agora com 5x4. No último rali, chegando ao quinto ponto. 5 minutos e meio para terminar. Vamos ver a Schelda. Saque viagem, saque violento em cima da Jaqueline. Ana Paula levantando para a Jaque sem bloqueio. A largadinha toca na rede. Cai no chão. E a vantagem volta para a Jaqueline e Ana Paula. 5 para a Adriana Behar e Schelda. 4 para a Jaqueline e Ana Paula. Adriana Behar e Schelda já são as campeãs do circuito 99. E aqui em título, aqui em jogo, a rivalidade entre a Adriana Behar e Schelda, Jaqueline e Ana Paula. E também o título desta etapa de João Pessoa. Décima primeira e última de 1999. Adriana Behar, que você viu ali, junto com a Schelda. As duas ganharam todas as etapas das dez já disputadas, menos a de Fortaleza. Elas foram terceiras colocadas. Esta etapa de Fortaleza, vencida por Jaqueline e Ana Paula. Nesta etapa, Adriana e Sandra foram vice-campeães. Vamos ver a Jaqueline subindo para bater essa bola. Adriana Behar tentou a defesa, não conseguiu. A vantagem volta para a Jaqueline e Ana Paula, que vão perdendo por 5 a 4. Faltando 5 minutos, 17 segundos para o fim da partida. É a finalíssima feminina da última etapa do circuito Banco do Brasil 99. Já já, muito mais sobre a decisão do campeonato brasileiro Corinthians e Atlético Mineiro. A bola rola 6 e meia, mas a decisão começa mais cedo com todas as informações ao vivo, aqui no Esporte Espetacular. Vamos ver esse saque da Jaqueline. Sacando o violento em cima da Schelda, melhor jogadora do ano em 99. Schelda que larga, foge do bloqueio da Ana Paula e retoma a vantagem. Impede o empate de Jaqueline e Ana Paula. Ela aí no detalhe para você, como eu disse, 1,65m. No dia 1º de janeiro, faz 27 anos, tem 58 quilos. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Jaqueline sobe com o bloqueio da Adriana Beard, cobertura da Schelda, vem contra-ataque. Schelda para tentar fazer mais um ponto, voou para fazer a defesa na Paula. Ela ataca, Schelda defende. Aí vem Schelda com o bloqueio da Jaqueline. É mais um ponto de Adriana Beard e Schelda. É o sexto ponto, 6 a 4. 6 e 4, 10, 5 múltiplos de 5. Tempo. E já já a gente volta com mais do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Louve você uma nova emoção a cada dia. Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. Oferecimento Banco do Brasil, patrocinador oficial do vôlei brasileiro. Vai começar o Circuito Banco do Brasil vôlei de praia. As melhores jogadas, jogos emocionantes, disputas incríveis. Mulheres, muitas mulheres. É mulher na quadra, mulher na arquibancada, mulher atacando, defendendo, torcendo. Hum, é cada mulher. Não perca, vai ser um jogão. Banco do Brasil, patrocinador oficial do vôlei brasileiro. Neste domingo, na Turma do Didi. Oi, Didi. A visita de um fantasminha colocando o Didi em confusões do outro mundo. Quando que o senhor descobriu que era um paranormal? Quando eu descobri que não era normal. Neste domingo, meio-dia, a Turma do Didi. Tá todo mundo de olho na Globo. Estamos de volta ao vivo em João Pessoa, com a decisão feminina da etapa da Paraíba. Do Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, você vê a Adriana Beyer sacando 6x6, 4x45 para o fim do jogo. Com uma boa sequência de saque da Ana Paula. Jaqueline e Ana Paula chegaram ao empate que você vê aí de 6x6 e retomam a vantagem. Podem passar à frente de novo no placar com o saque da Jaqueline. Essa aí é a Silvinha, uma das jogadoras do Circuito. Ela é filha do Jorge Barros, do Jorjão, ex-treinador da Seleção Brasileira. Recepção da Sheldra. Elas têm também tomando vantagem. O toque por cima, olha, a Sheldra tá ganhando tudo quanto é bola junto à rede com a Ana Paula. Não é à toa que foi eleita a melhor jogadora do ano. A melhor jogadora de defesa, a melhor recepção. Aliás, nos prêmios, nos destaques das jogadoras do ano, só deu a Adriana Beyer e a Sheldra. Então, a ver a Jaqueline subindo com o bloqueio da Adriana Beyer, o bloqueio vai fora. Maurício. Diga, Fernando. Com relação a essa premiação que aconteceu nesse fim de semana aqui em João Pessoa, uma grande festa, a dupla Adriana e Sheldra, as duas, conquistaram 6 prêmios. E o prêmio de melhor jogadora ficando com a Sheldra. Só deu a Adriana Beyer e Sheldra. Ana Paula no saque viagem. Adriana Beyer, dificuldade na recepção. É ponto de Ana Paula. É ponto de saque. É o sétimo ponto. De novo na frente, 7 a 6. Já já vou saber aqui do nosso convidado de hoje, o Zé Marco. Como é que tá vendo esse início de jogo entre Jaqueline e Ana Paula, Adriana Beyer e Sheldra. Vale as medalhas olímpicas aí na quadra. Bom saque de novo da Ana Paula. Tá bem no saque. Sheldra sobe sem bloqueio. Ana Paula não consegue a defesa. Retomam a vantagem Adriana Beyer e Sheldra. Diga aí, Zé Marco. Como é que tá vendo esse início de jogo? Bem, Sheldra e Adriana Beyer é uma dupla que vem ganhando praticamente tudo que joga, né? Então é uma... Não precisa nem comentar sobre essa dupla. E já que ali em Ana Paula, Ana Paula entrou agora no Voli Praia e tenho certeza que vai ficar. Tá jogando muito bem ao lado de Jaqueline, com muita experiência. Então eu tenho certeza que o jogo hoje é um jogo muito bom e bom pra quem tá assistindo também. Como neste rali que vimos agora. Lindas defesas, grandes recuperações. E a vantagem voltando para Jaqueline e Ana Paula. Grande jogada da Jaqueline, hein? 38 anos. Mas olha, tá mais do que em forma, hein? Completa 38 no dia 13 de fevereiro. Aliás, uma história muito particular sobre essa história de aniversário. Ponto de Jaqueline agora. 38 anos, né? Abriendo dois pontos. 38 anos. Mais em forma do que muita gente aí. 8 a 6 no placar. E o pedido de tempo de Adriana, Beari e Schelda. Veja de novo aí o saque da Jaqueline. A gente falou aí sobre as melhores jogadoras do ano, sobre os destaques de 99. Vamos ver o ranking das duplas femininas no circuito em 1999. Schelda e Adriana Beari deram com mil pontos. Sandra e Adriana Pires estão em segundo com 920. Em terceiro lugar, empatadas com 760 pontos, as duplas Jaque e Ana Paula e Tatiana e Magda. Em quinto, Mônica e Adriana Paludo com 660. Schelda e Adriana Beari já são campeãs do circuito 99. E aí você vê a Ana Paula. Medalha de bronze na quadra em 96. E de olho em Sidney, junto com a Jaqueline que passa aí com a camiseta número 1. Brigando por uma vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem ao Brasil. De olho em Sidney. De olho em Sidney nas areias, de olho em Sidney nas piscinas. Você também está acompanhando o troféu José Finkel de natação ao vivo aqui no Esporte Espetacular deste domingo. De muito sol, muito calor aqui em João Pessoa. Temperatura acima dos 30 graus. E aí você vai ver o saque da Jaqueline. Ela com a Ana Paula vencendo a Adriana Beari e Schelda por 8 a 6, 4 minutos e 2 segundos para o fim da partida. Adriana Beari sem bloqueio, defesa da Ana Paula. Jaqueline para a Ana Paula que vai ter que mandar de manchete apenas o toquinho a Adriana Beari. Tocando para a Schelda que fez uma grande defesa, mas tocou na rede. Que bola bonita, hein? Bola linda da Ana Paula. Adriana Beari fazendo uma grande jogada. E a Schelda, olha só a Schelda voando para fazer a defesa. Mas na sequência da jogada o nono ponto de Jaqueline e Ana Paula, 9 a 6. Soma de 15 aí, 5 múltiplos de 5. Temos aí o tempo técnico. Fernando Rocha, diga lá, Fernando. Vamos aqui conversar com a dupla Schelda e Adriana. Vamos aqui conversar com a Schelda. Aqui no intervalo, vocês já são tão entrosadas, já sabem tanto uma com relação à outra. E nem precisa conversar muito, é só esperar, refrescar e tomar uma água, não é isso, Schelda? Com certeza, acho que a Jaqueline e a Paula estão sacando muito bem. E a gente não está sacando, a diferença está aí. Mas tem que ter paciência, que a hora o saque vira. Aí então, Schelda, com muita tranquilidade. As duas jogaram esse ano 108 partidas. Perderam apenas 4. Tranquilo, mas de olho vivo no jogo, Jaqueline e Ana Paula abrem 3 pontos de diferença. É bem verdade que chegamos à metade do tempo concedido, dos 8 minutos no cronômetro regressivo. Faltam agora 3 minutos 52 segundos aqui na Arena da Praia do Cabo Branco. João Pessoa, ao vivo no Esporte Espetacular, sacou Jaqueline em cima da Adriana Beá. Adriana, com bloqueio da Ana Paula, Jaqueline, que defesa. Aí vem Jaque, sem bloqueio, o toque na diagonal. Que defesa bonita do Jaqueline, né? É uma experiência que ela tem, que é impressionante. É o décimo ponto, 10 a 6. Elas abrem 4 pontos de vantagem e estão a 5 de fechar o jogo. Faltando 3 minutos 42 segundos, olha só como voou para tentar a defesa, não conseguiu. Paula cantando a jogada, indicando para Jaqueline que vem para o saque viagem. Sacando em cima da Adriana Beá. No meio de rede, o toquinho no fundo, bola dentro. Bola boa, vantagem volta para a Adriana Beá e Schelter. Já, já, muito mais sobre a decisão do campeonato brasileiro. Hoje tem Galo e Timão, Timão e Galo, Corinthians e Atlético Mineiro. O Morumbi vai ferver a partir de 6h30 da tarde. Mas a Globo mostra todos os detalhes ao vivo. Desde o esporte espetacular. Corinthians e Atlético Mineiro no esporte espetacular. É clima de decisão. E o vôlei de praia, Schelter subindo e atacando. E fazendo mais um ponto, é o sétimo ponto. Cai para 3 a diferença. 7, Adriana Beá e Schelter. 10, Jaqueline e Ana Paula. Você tem a bola levantada pela Adriana Beá. E a Schelter sem bloqueio, ficou fácil para ela. Voou para a recepção, Jaqueline. Vira essa bola. A cana se tocou. Adriana Beá sem bloqueio, toca para fora. Perdendo a oportunidade, né? De fazer um ponto aí, muito importante para essa virada aí. Veja aí, Zé Marco. Ela sobe sem bloqueio nenhum, né? Sem bloqueio. Tentou colocar atrás, no fundo, mas aumentou um pouco a força e foi fora. 3 e 17 para o fim do jogo. São 3 pontos de diferença. Ana Paula, o que você vê aí? Jaqueline ganhando por 10 a 7. Saque viagem direto na rede. Partida em um único 7. 8 minutos no cronômetro regressivo. São 15 pontos com limite de 17. Em caso de término antes do oitavo minuto. Se terminar nos oito minutos, quem estiver à frente com dois pontos de diferença necessariamente, fica com a vitória. Aí a carioca Adriana Beá sacando bola fora por muito pouco. É vantagem que volta, você viu no detalhe, tá vendo aí? Primeiro árbitro, Maria Amélia Vilas Boas. O segundo árbitro, a Maria Amélia é do Distrito Federal. O segundo árbitro é da Paraíba, Fábio Cardoso. 10 a 7 no placar, Jaqueline e Ana Paula na frente. Saque muito forçado da Jaque. Volta a vantagem para a Adriana Beá e Scheld. Elas vão trocando vantagens e aí o jogo vai ficando tenso. Essa troca de vantagens sem alternância no placar. Vai testando aí a paciência, a resistência das jogadoras. Ana Paula de segunda, que bonita bola. Muito boa jogada, Ana Paula. Que visão, né Zé Marco? Uma visão muito grande, você viu que ela... Geralmente é para levantar essa bola e ela dá de segunda no fundo. Uma bola muito bonita. Bola muito precisa da Ana Paula. Mineira de Lavras. Que saca forçado demais dessa vez. E volta a vantagem para a dupla Adriana Beá e Scheld. A dupla campeã mundial, a dupla campeã pan-americana, a dupla campeã nacional. As duas jogadoras já garantidas em Sidney. Estão de olho em Sidney. Jaqueline recebe, Ana Paula levanta, Jaqueline bate no corredor, passa pelo bloqueio da Scheld. E retoma a vantagem, permanece o placar de 10 a 7. Faltando 3 minutos, 2 segundos para o fim da partida. É a Globo ao vivo em João Pessoa. É o circuito Banco do Brasil 1999. Esta é a décima primeira e última etapa. Jaqueline sacando e sacando curto, dificultando para a Adriana Beá. Ela apenas devolve, Ana Paula defendeu, Ana Paula ataca, tocou no bloqueio da Adriana Beá. Facilitou para a Scheld, a Adriana manda para fora. E é o décimo primeiro ponto de Jaqueline e Ana Paula. Faltam 4 para elas fecharem o jogo. 11 a 7, mas o jogo completamente indefinido. Com certeza indefinido, porque as duas duplas muito fortes, né? Adriana Beá e Scheld aí numa fase impressionante, mas vamos ver aí. Eu acho que o jogo está indefinido, como foi o jogo do masculino também. E defesa da Jaqueline, Ana Paula voou. Jaqueline não chega. Volta vantagem para a Adriana Beá e Scheld, a conversa. Combinando ali o jogo. Você vendo mais uma vez o voo da Jaqueline, Ana Paula também voando. Aí não deu para a Jaqueline. 11 a 7. Tentam encostar de novo no placar. Adriana Beá e Scheld. A diferença é de 4 pontos. 2 minutos e 42 segundos para o fim da partida. Scheld. Jaqueline. Recebeu e vem atacar. Ataca para fora. É ponto de Adriana Beá e Scheld. É o oitavo ponto. Cai para 3 a diferença. 11 a 8. Veja aí mais uma vez. Pegou mal na bola, né? Pegou mal na bola. É um pecado de bola. Porque a bola foi muito bem levantada, né? 11 a 8. E o pedido de tempo. Faltando 2 minutos e 37 segundos. O Espírito Olímpico tomando conta do esporte espetacular das areias de João Pessoa. Para a piscina no Rio de Janeiro. Troféu José Finkiel de natação. Luiz Roberto. Ok, Maurício Torres. Nós voltamos com imagens ao vivo do Parque Aquático Júlio de la Mare no Rio de Janeiro. Onde daqui a pouco nós vamos acompanhar a prova que vai fechar o troféu José Finkiel. O revezamento 4% na categoria masculina. Mas agora nós vamos acompanhar como é um dia na vida de Fernando Scher. Do nosso Xuxa na sua preparação olímpica. Um novo Xuxa acordando cedo pode acreditar cedíssimo às 6 e meia da manhã. Se fosse em outros tempos, essa era a hora de chegar em casa depois de uma longa noitada. Não que ele tenha abandonado a boemia. Mas daqui pra frente, até a Olimpíada de Sidney, o regime é militar. Acho que eu nunca vou acostumar na vida real. Eu acostumei pra treinar. Mas se não estiver treinando, eu durmo até o meio-dia facilmente. Fernando Scher está treinando 6 dias por semana. São 12, às vezes 13 mil metros por dia. Durante as competições, ele diminui um pouco o ritmo. Mas não para. Semana de descanso conhecida como polimento. Só antes da Olimpíada. É, é cansativo mesmo. E não acaba por aí. Um reforço fora das piscinas. E muito esforço dentro delas. Até os Jogos Olímpicos de Sidney, o sacrifício ainda vai ser maior. Xuxa planeja atingir o limite máximo do treinamento no fim de janeiro, fazendo 20 mil metros por dia. Depois, em abril, repete a dose por mais três semanas. São 120 quilômetros a cada sete dias. Agora imagine, se aquele Xuxa antigo, das medalhas, recordes e noitadas, era fera? Imagine o novo, depois de tanta dedicação. É esperar para ver. Fernando Scherer, o Xuxa na piscina aqui do Júlio de la Mare. Agora, representando o Flamengo no revezamento por equipes. Revezamento 4 por 100 metros, nado livre. Tem Gustavo Bortes, tem Alexandre Massura, tem Carlos Jaime. Tem o ucraniano Denis Silantiev. E nós vamos então para a prova do revezamento 4 por 100. O Flamengo A, que vai ter o Xuxa nadando depois do Massura, que vai abrir, está na raia número 2. O Minas B, que tem o Silantiev, está na raia 4. E o Flamengo e o Vasco A, está na raia 6. Que tem o Gustavo, que vai fechar o revezamento. Vamos então para o revezamento 4 por 100. Nesse momento, você vê os primeiros nadadores. E nós temos já o Alexandre Massura do Flamengo A. O Flamengo na raia 2 está na frente. Lá na raia 2, no alto do seu vídeo, de cima para baixo, as raias de 1 a 8. Carlos Camargo, comentarista, convidado especial da Rede Globo. Vamos então para a prova do revezamento. Só com feras, Carlos Camargo. A escalação do Flamengo, colocando o Massura e o Fernando Scherer para nadar nas duas primeiras posições, revela que eles vão tentar uma tática suicida. De abrir muito forte, porque eles sabem que vem o Gustavo Borges no final do Vasco da Gama, fechando pelo Vasco da Gama, e que está em uma excelente forma. Agora é torcer. Vai o Xuxa para a água. Agora, bateu o Massura. Xuxa está na água. Agora é a tática suicida do Flamengo. Ou seja, abrir o máximo possível. Porque no Vasco A está o Hornos na piscina agora, que teoricamente é um nadador inferior nessa prova nos 100 metros em relação ao Xuxa. O Xuxa está entre os melhores do mundo. Veja como o Xuxa já abre. O Flamengo mantém a liderança na raia 2. O Minas, na raia 4, vem na segunda posição por enquanto, com o Vasco A na raia 6, com o Hornos já virando os 50 metros dele na piscina aqui do Parque Aquático Júlio Delamare. O Vasco que já é o campeão por equipes, conquistando um título inédito na história do clube. Com 2.855 pontos, o Vasco é o time campeão, o clube campeão brasileiro. Xuxa vai completar os seus 100 metros. E aí então vai o Dornelas para a piscina no time do Flamengo. Xuxa abrindo 1, 2, 3 segundos de vantagem. Uma vantagem considerável. 40, 55 virou o Xuxa. 43, 0, 3. O segundo time que por enquanto é o Minas. Mas já vem o Vasco na raia número 6, também encostando para chegar na segunda posição. E o Gustavo vai fechar o revezamento do Vasco. Agora o time do Vasco tem que tirar a diferença que o Xuxa conquistou nadando aí, Carlos Camargo. Exatamente. Os dois técnicos fizeram já a escalação para ganhar a prova. Agora vamos ver qual que foi mais feliz na sua escolha. Na ordem que foi colocada. Vocês já podem olhar agora na aproximação do terceiro nadador que o Vasco já recuperou um pouco a diferença. O Vasco está em segundo. O Flamengo na frente. Gustavo vai ter que tirar aproximadamente 2 segundos a vantagem do Flamengo. Que vai fechar com o Fernando Alves que já está na piscina. Gustavo Borges também. Vamos então para os últimos 100 metros. Gustavo está na piscina. Ele quer. O recordista do torneio nos 100 metros conquistou o Campeonato Brasileiro nos 100 metros dado livre. Conquistou o índice olímpico. E vai para tentar dar a vitória para o Vasco. Nesta prova que fecha o troféu José Fingue, o Campeonato Brasileiro. Fernando Alves continua na frente. Vai virar na frente. Gustavo nos últimos 50 metros está em segundo. É a briga Flamengo-Vasco. Para fechar o revezamento. Para fechar o 28º Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Fernando Alves continua na frente. Vantagem que Xuxa conquistou. Como o segundo homem que nadou. Gustavo passa nesse instante. Já está na frente Gustavo Borges. Veja aí o índice. O Olímpico Brasil já tem. Índice já está garantido. Gustavo vai fechar. Vai vencer o Vasco. Gustavo Borges. Vem o Brasil. Vem o Brasil. É a festa do Vasco. Campeão Brasileiro de Natação. A festa de Gustavo Borges. Um dos maiores atletas do mundo. Esperança Brasileira ativetada nos Jogos Olímpicos. Aí a comemoração da equipe do Vasco. Vamos voltar agora a João Pessoa. A festa do Vasco. Campeão Brasileiro de Natação. O Vasco que fecha é o campeonato. Vencendo o regazamento. É com você Maurício Torres. Que festa. Que foguetório bonito. E aqui duas vascaínas passando aperto. Viu? Adriana, Beari e Sheldra vão perdendo. Por 14 a 8. Para Jaqueline e Ana Paula. Faltando 1,57. Jaqueline pode fechar o jogo neste saque. Recebeu a Adriana Beari. Ela vem para o ataque. Bate com violência. Impede o 15º ponto de Jaqueline e Ana Paula. O jogo vai chegando ao momento de definição. 14 para Jaqueline e Ana Paula. 8 para Adriana Beari e Sheldra. Jaqueline e Ana Paula que venceram uma única etapa este ano. Todas as outras foram vencidas por Adriana Beari e Sheldra. E a Adriana Beari e Sheldra desperdiçam esse saque com a Sheldra. Volta a ter match point a dupla Jaqueline e Ana Paula. 14 a 8. Ana Paula e tem sacado muito bem a Ana Paula. Pode fechar agora o jogo. 1,50 ainda de tempo restante para o fim do jogo. Ana Paula muito concentrada. 14 a 8. Pode fechar a temporada com uma vitória nesta etapa de João Pessoa. Já sacou bem. Sheldra vem consertar. Adriana Beari apenas devolve. E manda para fora. Acabou! Jaqueline e Ana Paula. Elas são campeãs em João Pessoa. 15 a 8 o placar final. Jaqueline e Ana Paula vencem a Adriana Beari e Sheldra. Adriana Beari e Sheldra são as campeãs do ano. Mas Jaqueline e Ana Paula conquistam pela segunda vez este ano uma etapa do circuito Banco do Brasil 99. Os Jogos Mundiais de Verão vão seguir no ano que vem. E nas areias também tem atração nos Jogos Mundiais de Verão. Veja só. Rivalidade no melhor futebol de areia do mundo. Quem é melhor? Rio? São Paulo? Quem vai ganhar o duelo? Quarto desafio Rio-São Paulo de futebol de areia. Venha ver. Venha torcer. Domingo ao vivo. No Esporte Espetacular. Que começa às 9 da manhã. Encontro marcado então. Imagem bonita. Olha só quantas velas no mar da Praia do Cabo Branco. Com essa imagem bonita de João Pessoa. Vamos voltar a São Paulo. O Corinthians como é que está para o jogão de logo mais. André Argolo, diga aí. Ok Maurício, tranquilidade e união. Foi isso que o Corinthians buscou esta semana. E para isso, a concentração em Atibaia ajudou bastante. O técnico Osório de Oliveira, o grande desafio do treinador do Corinthians para o jogo de hoje é pôr na cabeça dos jogadores que a superioridade técnica individual deles sobre o Atlético Mineiro não vai bastar para conquistar o título. Eles vão precisar mostrar muita garra, acreditar nas jogadas e marcar muito forte. Portanto, a preparação psicológica vem sendo bem mais importante do que a técnica e a física. Maurício Torres. Muito bem André Argolo. Voltamos a João Pessoa confirmando 15 a 8 para Jaqueline e Ana Paula. Vencendo Adriana Biari Schelda. Nesta última etapa do Circuito Banco do Brasil 1999. 1999, você vendo aí o último ponto. Encerrando o Circuito Nacional 99. Tem mais decisão do Campeonato Brasileiro. Muitas outras atrações no esporte espetacular que segue agora com Alexandre Bat. Domingo de futebol, domingo de final, domingo de fortes emoções. Prepare o seu coração, mas não esqueça também de dar uma produzidinha no visual. Isso mesmo, decisão também é lugar de estilo. Decisão é dia de festa, dentro e fora de campo. No gramado, brilha dos jogadores, com seus dribles e chutes geniais. Com a elegância e a sensualidade do craque brasileiro. Fora das quatro linhas, o show é da galera. Alegria, criatividade, elegância ou nem tanto. Mas beleza é um conceito subjetivo e pessoal. O importante é cada um expressar-se da sua forma, do seu jeito. Assim foi o primeiro jogo das finais entre Atlético Mineiro e Corinthians. Uma celebração de felicidade. Cada um sendo feliz da sua maneira. Sem a menor vergonha de parecer diferente. Nas arquibancadas e na geral do Mineirão, as cores eram iguais. Um dia com a sobriedade do preto e branco, mas com a alegria do nosso povo. Parecia que todas as cores vinham da galera. Alvinegros, mineiros e paulistas se comportaram de maneira bem diferente na hora de demonstrar o carinho pelo time. Os inflamados corinthianos marcaram presença com seus bonés, gorros, chapéus muito loucos. Com gritos, palmas, broncas e irreverência, não faltou força ao timão. E nos gols de Vampeta e Luizão, a fiel incendiou, iluminou o estádio. Mas e os donos da casa? Bem, eles abandonaram o jeito mineirinho e botaram pra quebrar. No meio da torcida do Atlético tinha de tudo. Trenzinho, palmeirenses, torcendo contra o rival paulista e até a tribo do terror, que arrepiou. A tradicional família mineira também marcou presença. Olha o neném tirando uma sonequinha, que pureza. Já o garoto lamenta uma oportunidade perdida, mas nada de palavrão. E as mulheres? Muitas torcedoras do galo fizeram questão de dar o ar da graça na vitória do time. Enfim, a primeira partida da final do Brasileirão foi bem mais que uma partida de futebol. Foi um espetáculo dos jogadores e da torcida. Hoje, certamente, o show vai se repetir. Sorte dos finalistas atleticanos e corintianos. Sorte de quem traz no peito a paixão pelo futebol e o esporte como estilo de vida. Sorte dos finalistas atleticanos e corintianos. Sorte dos finalistas atleticanos e corintianos. Sorte dos finalistas atleticanos e corintianos. Fiz aqui um grupo 100% corintian, certo? Que nada, se no samba os travessos estão afinadíssimos, no futebol a história é bem diferente. No fundo, no fundo, eu tô de São Corinthians, eu tô o Brasil inteiro é corintiano. Eles eram São Paulino, é porque o Corinthians... Ô, palmeirense, o único feliz daqui sou eu. Meio a contra-agosto, São Paulinos e palmeirenses acabam concordando em fazer uma homenagem para os rivais. Um, dois, três... Não viu o que está falando, no meu pico é no Corupe, mas é rio e planeta, a fiel, pra ver. Hoje está a lima do nível, e hoje está defendendo como sempre. Eu sou bolitiano, sou feliz, feliz, hoje é a melhor time do país. Mas, como este é um grupo democrático, logo aparece uma nova versão. Música 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 Todos os jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo vão ser realizados no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você concorda com essa decisão da CBF ou acha que os jogos também poderiam ser realizados em outras cidades? Em algumas cidades, sim. Eu acho que algumas cidades têm estrutura para comportar não só São Paulo e Rio. Os outros estados também merecem receber a seleção também, não é isso? Você promove até o turismo, acho que seria fundamental ter no Brasil inteiro. Só em São Paulo está ótimo, não precisa nem no Rio. Dá uma oportunidade no Norte também, no Nordeste também, que o pessoal lá também são mano igual a nós todos também, né? Acho que deveria ser em todos os estados onde o futebol está desenvolvido, né? Eu acho até que o futebol no Rio de Janeiro está meio decadente. Em alguns estados do Brasil a coisa está... o futebol está subindo, né? Está sendo altamente prestigiado. Mas tudo, minha filha, hoje é assunto de dinheiro. Onde der mais, aí se faz. Nas eliminatórias, o Brasil vai jogar apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você acha isso correto? 21% dos cariocas e paulistas entrevistados acham que sim. Mas até cariocas e paulistas rejeitam a determinação da CBF. 76% dos entrevistados acham que a seleção deveria jogar também em outras cidades. 3% são indiferentes ao local dos jogos. Já, já, os números finais do Bate-Boca. Um Feliz Natal para todos, para que todos possam ter o mais importante, a saúde. Que comece esse ano de 2000 com saúde, que é o mais importante. Que eu tenho certeza, se tem saúde, eu creio que é o mais importante. Então, coisas boas vêm, se você tem saúde. Bom, pessoal, quem está falando com vocês aqui é Glaucio Perfeito, atleticano doente. Estou convidando toda a torcida do Galo, de norte a sul, leste e oeste. Mas todo mundo mesmo está torcendo o Galo nesse domingo. Atlético de Guilherme, de Marques, de Cláudio Caçapa. E nós queremos é o dia desse antigo cruzeirense que nós estamos querendo pegar o Corinthians. Para poder descontar em cima deles, perfeito? E está, rapaziada, aí para comprovar. Porque a nossa torcida é forte mesmo. Vamos lá, rapaziada. É Galo ou não é? É! 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 Eu queria saber a história do escudo do Corinthians. O escudo do Timão, cantado na alegria da torcida e beijado nos sorrisos de seus atletas, já mudou muito na história. As estrelas vieram com as conquistas do Campeonato Brasileiro. A primeira, em 90. A segunda estrela brilha há um ano, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro na final do Brasileirão. Mas as mudanças já foram maiores. No início do século, este era o escudo do time. Apenas as iniciais de Corinthians Paulista, bordadas à mão. Em 1916, o Corinthians apresentava seu novo escudo. No ano seguinte, o escudo ficou redondo. Na década de 20, surge a bandeira do Estado de São Paulo no escudo do timão. Já em 1926, o Corinthians se apaixona pelo remo. E as glórias dos timoneiros renderam ao timão a herança dos remos e da âncora no desenho do seu escudo. Desenho que a fiel torcida espera em breve ver diferente. Corintianos e corintianas, é a hora, é a hora da decisão. Nós precisamos de você. Você venha comigo, nós estaremos juntos. O Corinthians vai ser campeão. O Corinthians precisa do seu apoio. Vamos com paz e amor e muita força para aqui, bancada, e gritar. Corinthians, mais uma vez, campeão! Você que se liga no Esporte Espetacular, o nosso comentarista menino hoje é o Rafael Mendes de Brito Torres Dória. Nome bonito, hein, Rafael? Obrigado. Seja bem-vindo aqui no Esporte Espetacular. Tudo bem com você? Tudo. O que você quer falar? Sobre que assunto? Queria falar sobre o assunto do Campeonato Brasileiro, afinal. Grande decisão do Campeonato Brasileiro, mexendo com o país inteiro, Corinthians e Atlético. Atlético e Corinthians. Quer começar por onde? Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Vamos falar sobre o Corinthians, então, para a grande nação corintiana. O que você destaca no Corinthians? Quais os pontos fortes? Vamos lá. Primeiro ponto forte que eu acho é o goleiro. Grande dito. Messa perudida. Rei dos perigos. O ataque. Melhor ataque, melhor goleiro. O Corinthians está com tudo na mão para ganhar essa decisão. Você acha que a torcida ajuda o time a ganhar o jogo? Ajuda. Ela bota pressão para o time, e o outro fica meio desatento, não consegue entender mais ou menos, fica com medo. Entende? Qual a mensagem que você passa para as torcidas do Atlético e do Corinthians? Se a gente não ganhar agora, quem sabe no próximo campeonato, no outro, no outro, a gente ganha. Não precisa brigar só porque perdeu. O importante é estar competindo, né? É estar competindo. Então, vamos lá. O melhor jogador do Atlético? O Guilherme. O melhor do Corinthians? O Dido. Rafael, muito obrigado pela sua presença, hein? Obrigada. Segue o Esporte Espetacular. Ao povo brasileiro, eu queria desejar um feliz Natal. Um Natal de muita paz, de muita alegria, e que o ano novo seja repleto de muita saúde e paz. Que o ano de 2000 seja um ano novo, que você possa criar coisas novas na sua vida, e acima de tudo, de muita paz. Muita paz mesmo. O artilheiro, o homem gol, a maior esperança da torcida. Dos pés e da cabeça de Luizão, pode sair o bicampeonato brasileiro para o Corinthians. Como está o craque a poucas horas da decisão? O que está sentindo na hora H, no dia D? Do outro lado, o homem sério, a experiência, a liderança. O meio campo galo é identificado com o Atlético até no nome. Ele já disputou duas finais de brasileiro, pelo Santos e pela Portuguesa. E perdeu. Chegou a hora de levantar a taça. Você vê os personagens da decisão no próximo bloco. Troféu José Pinkel de Natação. Oferecimento Caixa. Aqui a sua empresa acontece. Brahma, edição do milênio. Brahma, refresca até pensamento. McDonald's, peça o seu favorito no McDonald's. Correios, diga Feliz Natal com Gatões dos Correios. E Guaraná Antártica, tudo pede Guaraná Antártica. Nas partidas em que tem o mando de campo nas eliminatórias, o Brasil vai jogar somente no Rio e em São Paulo. O que você acha disto? Perguntamos aos torcedores de todo o Brasil se eles acham isso certo. 12% dos entrevistados disseram que sim. Mas a maioria esmagadora discorda. 87% disseram não. Eles acham que a determinação da CBF é errada. E que a seleção deveria jogar também em outras cidades. Apenas 1% é indiferente ao local dos jogos. Pois é, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a nossa seleção vai jogar 18 partidas. Nove delas vão ser no Brasil. Todas foram marcadas pela CBF para estádios do Rio e de São Paulo. Pelo visto, o torcedor brasileiro preferia que fosse diferente. O resultado mostra que mesmo os cariocas e os paulistas acham mais justo que o prazer de ver os nossos craques deveria ser dividido por todas as regiões. Para você que é torcedor, não só do voleibol, mas para todo esporte brasileiro, eu quero desejar um lindo Natal. Um 2000 super, super, não só para nós atletas brasileiros, mas para você que torce para a gente. E que Deus dê muita saúde para a gente e que 2000 venha com muita alegria. Beijão para todo mundo. Tchau. O povo brasileiro, o time do Galo tem que ser campeão por causa de um motivo. Foi o primeiro do século e vai ser o último do século. Então todo o Brasil tem que fazer força para o time do Galo conseguir uma coisa inédita no mundo. Aê! Bom, aqui é a galera do Tia Anastácia Patufu fazendo sambinha para comemorar esse bi que o Galo vai trazer para a gente. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos nessa, vamos pra São Paulo, vamos detonar. Nosso Galo está animado, tá querendo golear. Nesse jogo a massa vai com vibração. Vamos levantar a taça e gritar que campeão. Que Corinthians nada, o Guilherme é que é animal. Artilheiro do campeonato, marcador em qualquer quintal. É o Galo, 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 é o Galo. Vamos nessa, vamos pra São Paulo, vamos detonar. Nosso Galo está animado, tá querendo golear. Esse samba é misto de Patufu, com a galera do Tia Anastácia, pra ganhar só falta um. De Corinthians nada, o Guilherme é que é animal. Artilheiro do campeonato, marca gol em qualquer quintal. Qualquer quintal! Todo o Brasil ligado no esporte espetacular, um Feliz Natal. Olha o gol, 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 gol! Um líder em campo, homem sério da equipe, um exemplo de raça. Por tudo isso, um meio campo é muito querido pela torcida do Atlético Mineiro. Mesmo antes de jogar pelo clube, a galera já sabia de cor e salteado todas as formas de homenagear o meia-galo. Ele carrega no sobrenome o nome do clube, Alexandre Tadeu Galo, com dois L's. Nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, mas hoje é mais mineiro do que nunca. A família é grande, mulher e três filhos movimentam a casa. É Alexandre pai, Alexandre filho e o cachorro também se chama Alexandre. Em casa é muito engraçado, porque logo quando o cachorro chegou eu chamava a ler, aí eu olhava o pai, o filho e o cachorro. De temperamento tranquilo e de poucas palavras, o meio campo galo adora cinema e leitura. Devora páginas e mais páginas nas concentrações. Estudou um ano e meio de administração, que abandonou por causa do futebol. Mas os negócios continuam firmes. Ele é dono de uma loja de moda feminina em Santos. Jogador de futebol e empresário. Ainda assim, galo prefere o anonimato ao estrelismo, fruto da timidez. Eu sou bastante. Eu acho que talvez seja um dos efeitos meus a timidez, né? Só fora de campo, realmente. A hora que entra em campo, com certeza eu perco essa timidez. E que ninguém duvide disso. Na final do Campeonato Mineiro deste ano, ao dividir uma bola, galo saiu de campo sangrando. Saiu e voltou. Com a cabeça enfaixada, o capitão do Atlético continuou firme no comando do time. E conquistou o título de campeão. Mereceu muito, mereceu muito. Consegui, rodou. E é com essa mesma disposição e determinação que o jogador vai a São Paulo. O time está consciente dessa complicação que nós vamos ter, mas preparado. Isso que é importante, o time está preparado para decidir e para ganhar. Brasileiros e brasileiras, vamos torcer junto. Vamos aguardar o nosso grito de vitórias. Vamos ser campeão, se Deus quiser, com fé e com garra. Vamos ser campeão, 99, se Deus quiser. Campeão. Timão, ei, ô. Timão, ei, ô. O homem gol, o homem decisão. Uma das maiores esperanças da Fiel para o bicampeonato brasileiro. A responsabilidade hoje é do atacante Luizão. Mas como está a cabeça do craque? Como explicar a derrota no Mineirão? Como esperar uma vitória hoje? Com vocês, o artilheiro do Corinthians. Medo, ansiedade ou pura falta de sorte? O que será que aconteceu com o Corinthians no último domingo? Quem responde isso para a gente é o Luizão, artilheiro do time com 19 gols. O que aconteceu no domingo, Luizão? Eu acho que o que faltou mais foi a atenção, né? Tomar um gol com 14 segundos, isso prejudica qualquer equipe. Depois você tem que correr atrás, depois toma o segundo gol, onde o Fred foi infeliz e machucou naquele momento. Acho que foi muito difícil para a gente. Depois a gente conseguiu fazer 2x1 e tomamos o terceiro numa bobeira nossa novamente. Mas foi bom que a equipe no segundo tempo mostrou o poder de reação e a gente conseguiu fazer o segundo gol. A torcida do Atlético sentiu, o jogador sentiu e sabe que aqui em São Paulo vai ser tudo diferente. Quando vocês levaram o primeiro gol, o que passou pela sua cabeça? Ah, parecia que o jogo nem tinha começado, né? Eu nem toquei na bola, ninguém da nossa equipe tocou na bola. Então foi, parecia naquele momento que o jogo nem tinha começado ainda. Aí depois começa o jogo com um gol de diferença, já dificulta bastante. Você acha que o Corinthians entrou com um sapato alto? Não, sapato alto não. A gente sabia, respeitava e respeitava a equipe do Atlético. Só que entramos acho que com falta de atenção. Achamos que o jogo não tinha começado ainda e não pode tomar um gol com 14 segundos na final de campeonato brasileiro. É culpa da defesa? A defesa estava desprotegida? O que aconteceu? Eu acho que a culpa é de todo mundo, né? Você não pode botar culpa num jogador só ou só na defesa. Acho que quando começa o jogo tem que estar todo mundo atento e acho que não pode se julgar uma equipe. É uma equipe, não pode se julgar só uma pessoa só. Bom, você, apesar de novo, 23, 24 anos, o que você tem para passar de experiência para os jogadores que estão começando agora, de certa forma até assustados com isso? A gente não tem 24 anos, né? Mas já bastante rodada, né? Oito anos já de profissional. Eu acho que você tem que ter tranquilidade, procurar jogar, mas com atenção e procurar fazer o simples, ainda mais na final. Você acha que o Corinthians é o melhor time do Brasil? Eu acho o Corinthians o melhor time do Brasil, sim. O Corinthians, quando todo mundo corre, quando todo mundo luta e com o espírito só, o Corinthians é uma equipe que se torna muito difícil de ser batida. Luizão, coração, decide título? Eu acho que decide. Decide, assim, se você botar o coração em campo, junto com a chuteira ali, botar ele na ponta da chuteira e se doar ao máximo, com a técnica que a nossa equipe tem, se botar o coração em campo, com certeza ajuda a ganhar título, sim. Qual a palavra que você teria para dizer agora, tanto para o teu time quanto para a torcida? Apenas uma palavra, o que você diria? União. Torcida e jogadores unidos em busca de um objetivo só, torcida incentivando 90 minutos, mesmo que aconteça algo de errado, incentivar, incentivar até a hora que o juiz optar o final e a gente correr até a hora que o juiz optar o final. O Corinthians vai ser campeão? Vai, com certeza. Quero que você faça uma convocação para toda a torcida corintiana. Acho que convocar a torcida do Corinthians, acho que nem precisa, né? Você está vendo a briga que já está tendo aí para comprar os ingressos e pode ter certeza que essa força que estão passando, a gente vê eles ali querendo comprar o ingresso para entrar em campo, já motiva a gente aqui e com certeza vai ser um grande jogo e eles vão incentivar a gente o tempo todo e a gente vai correr o tempo todo para conseguir a vitória. Se o Corinthians for campeão, o que você vai cantar, Luizão? É campeão, né? É campeão, é campeão, é campeão e vamos festejar. Duelo em campo, duelo de empolgação na arquibancada e em todas as cidades pelo Brasil. É a decisão do brasileiro hoje à tarde fazendo uma revolução de alegria. Viva o futebol, viva o esporte, viva a... Viva o futebol, viva a... E aí E aí